Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, convocada pelo excelentíssimo senhor presidente da Comissão Mista, constituída pelo ato da Presidência nº 040, de 21 de julho de 2021, que tem como objetivo propor a revisão do Código Estadual do Meio Ambiente Catarinense, Lei nº 14.675, de 2009, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Valdir Cobalchini. Esta audiência tem por objetivo apresentar para a sociedade civil as propostas de revisão do Código Ambiental catarinense encaminhadas à Comissão Mista pelas entidades e órgãos do governo, assim como ouvir as demais instituições que são afetadas pelo tema para que possamos adequar a legislação ambiental catarinense aos tempos atuais. Foram realizadas audiências em Chapecó, Concórdia, Rio das Antas, Lages e Rio do Sul. E, além de Isara, a audiência acontecerá também no município de Joinville. Convidamos para compor à mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão Mista e deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, José Milton Schaeffer. Excelentíssima senhora prefeita do município de Isara, Dalvânia Pereira Cardoso. Sr. Presidente do Instituto do Meio Ambiente, IMA, Daniel Vinícius Neto. Sr. Vice-Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, Enori Barbieri. Senhora diretora executiva da Federação Catarinense de Municípios, FECAM, Sissi Blinde. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Senhora Elaine Amboni, membro do Sinduscom, neste ato representando o presidente deste sindicato, Mauro Sonego. Senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, familiares do município de Forquilinha, Dulce Lei Menegon Friis. Senhor presidente da Câmara de Energia, Otmar Joseph Miller, neste ato representando o senhor presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Maurício César de Aguiar. Senhor presidente do Sindicato Rural dos Municípios de Braço do Norte, Grão-Pará e São Lugero, Edemar Della Justina. Senhor coordenador da Microrregião Carbonífera e membro do Sindicato de Nova Veneza, Evandro Baroli. Senhor vereador do município de Criciúma, Daniel Antunes. Senhor presidente da Associação de Aposentados e Pensionistas do município de Issara, Severiano Valentim. Senhor gerente de desenvolvimento florestal e ambiental da Secretaria de Estado da Agricultura, Tiago Mioto, neste ato representando o excelentíssimo senhor secretário da Agricultura, Altair Silva. Senhora diretora de licenciamento ambiental da Fundação do Meio Ambiente do município de Tubarão, Jéssica Terezinha Vitch, neste ato representando o senhor presidente daquela fundação, Júlio César Ângelo Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente do município de São Lugero, Ibanez Lembeck. Senhor presidente do Sindicato Rural do município de Tubarão, Maicon dos Reis Soares. Senhor presidente do Sindicato dos Produtores Rurais do município de Jacinto Machado, Antônio José Porto. Senhor vereador do município de Issara, Rodrigo Gonçalves. Senhor gestor regional da Companhia de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, Daniel Remor Moritz, neste ato representando o senhor presidente da SIDASC, Antônio Plínio de Castro e Silva. Senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Gravatal, Edson Brunel. Senhor diretor da Fundação do Meio Ambiente do município de Issara, Ibanez Zanetti. Senhor vereador do município de Turvo, Rogério D'Agostin. Senhor engenheiro químico do Instituto do Meio Ambiente de Jaguaruna, Ivan Nicoletti Ferrari. Senhora Caroline Calegari, assessora parlamentar, neste ato representando o excelentíssimo senhor deputado estadual, Rodrigo Minotto. Senhor presidente da Câmara Técnica de Licenciamento do Conselho Estadual do Meio Ambiente, com o SEMA do município de Tubarão, Jonas Comim. Senhora assessora da Secretaria Executiva do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, Débora Carla Mello e Pimenta, neste ato representando o excelentíssimo senhor secretário do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, Leonardo Porto Ferreira. Senhor consultor legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Armando Agostini. Senhora assessora parlamentar da Câmara de Vereadores de Issara, Rita de Cássia, neste ato representando o senhor vereador do município de Issara, Edson Freitas. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Gravatal, Cleio Rodrigues. Senhora vereadora do município de Issara, Carla Vieira de Souza. Senhor assessor de Relações Governamentais da Federação das Indústrias de Santa Catarina Fiesc, Luiz Rames. Senhor assessor parlamentar da Assembleia do Estado de Santa Catarina, Carlos Creus. Senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Braço do Norte, Adriano Schurroff. Senhor gerente regional da empresa de pesquisa agropecuária e difusão tecnológica EPAGRE, Edson Borba Teixeira. Senhor presidente da Fundação do Meio Ambiente do município de Nova Veneza, Juliano Mondardo Dalmolin. Senhor coordenador regional do Instituto do Meio Ambiente, Ima Marcos Favro. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Paço de Torres, Valmir Rodrigues. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Grão-Pará, Hélio Alberton Jr. Senhor vereador do município de Isara, Gelson Possamay. Excelentíssimo senhor secretário de Meio Ambiente do município de Paço de Torres, Roger Maciel. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Grão-Pará, José Schmidt Bússolo. Senhor presidente do sindicato dos trabalhadores rurais do município de Jacinto Machado, Valdir Barbosa de Oliveira. Senhor presidente do sindicato dos trabalhadores rurais do município de Isara, Ercílio Jair Destefani. Senhor vice-presidente da cooperativa agroindustrial, Antônio Moacir. E senhor presidente do sindicato rural do município de Nova Veneza, Adilson Pedro Pazeto. Este cerimonial convida o excelentíssimo senhor vice-presidente da comissão mista, constituída pelo ato da presidência número 040, de 21 de julho de 2021, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual José Milton Schaeffer, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Uma ótima audiência a todos. Obrigado. Boa tarde. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Quero aqui cumprimentar a prefeita da Alvânia, de Isara. Em nome dela, cumprimentar todos os colegas prefeitos que estão aqui, prestigiando esse ato e participando dessa importante audiência, cumprimentar muito especialmente o Daniel, que é o nosso presidente do IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, que tem participado com a sua equipe ativamente desse debate por todo o Estado. Cumprimentar aqui o Enori Barbieri, que representa a FAESC, mas aqui na mesa ele representa todas as federações do Estado de Santa Catarina. A Cici Blind, ex-prefeita de São Cristóvão do Sul, hoje diretora executiva da FECAM, que tem a missão aqui de representar todos os municípios. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos aqueles que estão participando, quero dar as boas-vindas, dizer aqui da importância dessa audiência, que tem como objetivo discutir a atualização, a revisão do Código Ambiental de Santa Catarina, uma lei que já tem mais de 10 anos e que vinha sendo buscado por vários segmentos da sociedade, uma rediscussão em função dos estudos da ciência que tem avançado, também da maturidade da lei que ela já atingiu, de alterações na legislação federal que precisam também ser discutidas aqui no âmbito de Santa Catarina. A Assembleia Legislativa criou uma comissão especial formada por quatro deputados estaduais, deputado Valdir Cobalchini, que preside esta comissão, eu sou o vice-presidente, deputado Moacir Sopelsa, deputado Milton Obos, Fabiano Daluz, que também participam, nós estamos já numa série de audiências pelo Estado, esta é a sexta audiência, ouvindo a sociedade, também debatendo os assuntos ligados ao meio ambiente, e esta proposição, ela se justifica pela necessidade de atualização das nossas leis, pela importância que o Código Ambiental tem no dia a dia do cidadão catarinense, primeiro, na preservação. Santa Catarina é um Estado composto por características muito singulares, pequenas propriedades, pequenas cidades, um relevo diferenciado dos demais, uma topografia que nos diferencia de outros Estados do país, uma economia bastante diversificada, nós preservamos com muita competência nossas florestas, nossos rios, mas precisamos atualizar com o objetivo de diminuir a burocracia de todo o sistema, facilitar o acesso e a compreensão por parte da população das leis, para que eles possam respeitá-lo, e, ao mesmo tempo, buscar caminhos que desburocratizem, facilite o acesso, sem perdermos o foco na preservação do meio ambiente, que é, sem dúvida, o grande espírito desta lei, e que todos nós devemos nos centrar e focar. Portanto, a participação de cada uma e de cada um de vocês, nesta tarde, é estratégica. Nós estamos coletando sugestões em todas as regiões do Estado, aqui estão reunidos a região da ANREC, da AMESC e da AMUREL, mas nós já temos um grande número de sugestões, fruta de outras reuniões como essa, que serão estudadas pela comissão, pelos técnicos que compõem essa comissão, depois levado ao plenário da Assembleia Legislativa, para que, se aprovado, passe dali para frente a reger toda a questão ambiental de Santa Catarina. O Código Ambiental de Santa Catarina, ele inspirou mudança na legislação federal, foi fruto de um grande debate, e se tornou um grande patrimônio legislativo do povo catarinense ao longo da sua história. Então, é com muita responsabilidade que estamos aqui nessa audiência, nós teremos oportunidade, num primeiro momento, nós teremos dois técnicos que irão esplanar as questões do plano, e logo em seguida nós abriremos a palavra para que cada um possa interagir e apresentar a sua sugestão. Essa audiência, ela está sendo filmada e gravada, terá uma ata que será levada a Florianópolis para ser debatido com toda a comissão. Antes de passar a palavra para os técnicos, de maneira muito breve, depois ela vai usar a palavra no final, mas eu gostaria que a prefeita da Alvânia, que nos emprestou esse teatro aqui para nos encontrarmos, esse auditório, desculpe, possa também, em nome de todos os colegas prefeitos aqui, dar boas-vindas a todos. Obrigada. Vou me permitir tirar a máscara aqui. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Boa tarde especial, deputado Zé Milton, vice-presidente da comissão, a pessoa certa no lugar certo, engenheiro agrônomo está na área, tem formação para isso também, e parabenizo pela iniciativa, porque é necessário que, em meio a tanta burocracia, se ouça quem realmente lá na ponta convive com os problemas, com as dificuldades, com os gargalos, quando se trata da questão ambiental, em meio aos desafios do desenvolvimento. E esse exercício da Assembleia Legislativa de sair da capital e vir até as regiões para a discussão com aqueles que realmente atuam na prática é um exercício de cidadania, mas também de respeito às regiões do Estado e à nossa região em especial. Quero cumprimentar aqui os prefeitos presentes, Valmir de Passo de Torres, prefeito Hélio de Grã-Pará, prefeito Ibanez de São Ludigero, prefeito Cleide Gravatal, muito obrigada, sintam-se em casa. Quero cumprimentar também secretários municipais de Sara e de outras cidades, presidentes de associações, de entidades, de sindicatos, de cooperativas. Quero cumprimentar na pessoa do Ibanez Anete, nosso presidente da Fundai, Fundação de Meio Ambiente, toda a equipe da nossa Fundai, nos nossos técnicos da Fundai, e, através dele, estendo o cumprimento a todos os profissionais que atuam nesta área tão importante, cumprimentar os vereadores de Sara e de demais municípios aqui presentes, também cumprimentar os parceiros, colegas aqui da mesa, cumprimentando a prefeita Cise, ex-prefeita, hoje diretora executiva da FECAM, cumprimento a todas as mulheres, em especial, na condição de prefeita, todas as mulheres que atuam nesta área de trabalho, cumprimentar também os vereadores, vereadoras, enfim, todos aqui sintam-se em casa, bom trabalho a todos, é este o caminho, discutir, desburocratizar, para fazer crescer, mas preservando. Muito obrigada e bem-vindos à nossa ISARA. Já dando sequência, é uma reunião de trabalho, nós vamos convidar agora, primeiramente, o doutor Armando da Agostínia, que é um dos consultores da Assembleia Legislativa, que está trabalhando nesse projeto, que irá apresentar aqui um escopo ao projeto de lei, a partir das sugestões que nós já estamos recebendo. Em seguida, a fala do doutor Armando, nós teremos também a do engenheiro agrônomo, Carlos Creis, nosso colega, que irá também fazer uma apresentação sobre a atual distribuição, situação do Código Ambiental, e como ele está organizado na legislação, para que cada um possa entender, depois, na hora de fazer as suas indicações. Feito essas duas falas, a gente inicia o debate e recebe as sugestões dos senhores. Por favor, doutor Armando. Obrigado, deputado José Milton. Cumprimentando, cumprimento os demais. Bem, inicialmente, atendendo o princípio da transparência e da publicidade, é muito importante mostrar para a população, sociedade catarinense, principalmente do sul do nosso querido Estado, o que está sendo feito, o que está acontecendo no exato momento. Então, a Construtoria Legislativa, que é um órgão institucional da Assembleia Legislativa, foi provocada pela Comissão Especial de Adequação ao Código Ambiental de Santa Catarina, e aí, diante de inúmeras demandas, hoje, já são mais de 550 demandas, sugestões de alteração do Código Ambiental de Santa Catarina, precisava, de uma maneira metodologicamente adequada, para organizar tudo isso. De tantas sugestões, é um trabalho árduo, complexo, e, assim, foi decidido, de uma maneira, como disse, didática, para poder colocar no papel essas sugestões e o método de trabalho escolhido. Então, a consulta número 022 da Construtoria Legislativa, ela mostrou essa metodologia, então, eu estou mostrando para vocês aqui, lá no quadro, mais ou menos de uma forma bem sucinta e rápida, porque eu não posso entrar em detalhes, porque, senão, levaria um bom tempo. Mas o professor Carlos, evidentemente, aqui ele vai fazer, logo depois que eu apresentar rapidamente, o Carlos vai fazer uma abordagem sobre o assunto de uma maneira geral. Então, o documento, lá foram as entidades que foram, contribuíram, pelo menos nesse primeiro momento, e também o que está acontecendo nessas contribuições, no exato momento, está sendo anotado tudo e que será dito aqui nas atas, e tudo isso será levado em conta no trabalho final da alteração do nosso Código Ambiental. Então, lá, a questão é de você inserir essas sugestões dentro da Lei 14.675. Então, de uma maneira bem fácil, foi dada uma série de cores para as entidades, para os representantes de entidades públicas e privadas no estado de Santa Catarina. Então, nós temos lá, cor verde, representando o IMA, vermelho, nós temos a SAR, Secretaria de Estado da Agricultura, roxo, a FIESC. Então, fomos enquadrando tudo o que foi apresentado nas sugestões, enquadrando, compilando dentro do texto do Código Ambiental. Então, conforme eu vou passando, vai aparecendo determinadas cores para você identificar quem está contribuindo, o que está se falando, o que está se dizendo. Então, de uma maneira, isso, pedagógica, para depois termos a condição de elaborar uma minuta do Código Ambiental de Santa Catarina. Então, na próxima tela, eu repasso para vocês aqui, o corpo, então, o projeto, o anteprojeto de lei de alteração do código, então, ele começa a ser moldado. E ali, então, nós temos as primeiras contribuições, lá no artigo 4º, de cor verde, e, assim por diante, conforme eu vou transcrevendo aqui, vou repassando, vai aparecendo o nome das entidades, a coloração diferente, uma forma de identificar o que cada um está dizendo, o que está acontecendo. Então, é essa a metodologia adotada pela comissão. Terminando, como disse, de uma forma bem sucinta, eu passo, então, a palavra ao professor Carlos para dar sequência aos trabalhos de apresentação. Muito obrigado. Meu, boa tarde a todos. Quero iniciar saudando a mesa, a mesa presidida pelo colega epagriano, o deputado Zé Milton, cumprimentar o amigo, o presidente do IMA, Daniel, nossa prefeita anfitriã, da Alvânia, e, finalizando, cumprimentar o amigo Nuri, a prefeita Cici, conhecida lá de São Cristóvão, de outras histórias. Inicio também, já agradecendo a presença de todos vocês. É um momento importante que nós temos no Estado de Santa Catarina, esse momento criado por essa comissão mista, essa oportunidade de rediscutir a legislação ambiental no Estado de Santa Catarina. Por que revisar o Código Ambiental? Primeiro, temos uma questão temporal, que o nosso deputado Zé Milton já frisou, 12 anos, faz 12 anos que nós temos essa legislação específica no Estado, e 12 anos é um tempo. É muita evolução, as mudanças tecnológicas, uma série de portarias, atos, atos infralegais, muita coisa aconteceu, e é hora de nós puxarmos o freio da enramação e darmos uma olhada em tudo o que nós temos aqui e onde nós podemos melhorar. E, para isso, a Assembleia Legislativa criou o que se chamou de uma comissão mista, composta por cinco deputados. Então, nós temos aqui o deputado Baldir Cobalquini, que preside a comissão, o nosso deputado Zé Milton, que é o vice-presidente, o deputado relator, o deputado Milton Obos, e, fechando os cinco deputados, o deputado Moacir Sopelsa e o deputado Fabiano Dallus. Então, essa é a equipe dos cinco deputados que têm essa missão de propor uma nova legislação para o Estado. Nós temos uma série de entidades que já estão colaborando, contribuindo com ideias, e são mais de 20 entidades. Aqui é uma rápida passada de quais são essas entidades. É uma grande representatividade que nós temos. Preciso de socorro. Bom, então, vamos lá. Dentro desse trabalho, que já passa de 30 dias, nós recebemos muitas sugestões, são mais de 500 sugestões já recebidas até o momento. E o que se destacou até o momento? O item que mais se pede é o licenciamento ambiental. E, dentro do licenciamento, são muitos pedidos em termos das cascalheiras. Os municípios têm essa demanda, precisam de cascalho, e aí é sempre aquela burocracia, no sentido de que tem taxas para pagar, tem estudos para serem feitos, e é uma atividade de utilidade pública, e por que toda essa burocracia? Buscando resolver isso, nós já tivemos duas leis aprovadas pela Assembleia Legislativa, e as duas foram consideradas incondicionais. Então, esse assunto volta à tona, e nós temos que buscar uma solução para a questão do licenciamento ambiental de cascalheiras, uma legislação que atenda à necessidade dos prefeitos, mas não só dos prefeitos. Todos os empreendedores rurais, do jeito e do outro, precisam desse cascalho. Outra crítica, e muita sugestão em cima, diz respeito aos prazos do licenciamento. É comum o empreendedor vir e nos dizer, gente, já estou dois anos esperando a licença, já estou um ano, já estou três anos esperando a licença. Isso não dá, gente. Tem que se buscar um basta a isso, as coisas têm que andar de forma mais célebre, e, enfim, o empreendedor, o Estado, todos nós precisamos disso, que as coisas andem mais rápido. Outra grande sugestão dentro desse tema é o licenciamento autodeclaratório. O que é isso? O que é o licenciamento autodeclaratório? Aqui, a maioria dos senhores faz o seu imposto de renda. Como é que funciona o imposto de renda? Você vai lá, preenche no computador tudo o que você ganhou, o que gastou, etc., é dedutível, não é? Você preenche e você manda para a Receita. E está valendo. Cabe à Receita Federal auditar ou não, se pode cair em malha filha, não pode. Enfim, é um trabalho posterior de auditagem em cima daquilo que você entregou. Mas você entregou, você cumpriu o seu papel, fez a sua parte. Por que não o licenciamento ambiental não ir na mesma linha? Ou seja, o empreendedor contrata os estudos, contrata os profissionais qualificados, os agrônomos, os ambientalistas, enfim, os biólogos, eles fazem os estudos, têm a responsabilidade técnica, protocolam isso no órgão ambiental, que pode ser o estadual, pode ser municipal, protocolam isso, e, no momento em que ele protocolou, está valendo. E aí, ou o órgão ambiental que corre atrás, verifica se está tudo certo, se não está, se tem alguma correção ou não, inverte o lado da coisa. Então, essa é uma grande solicitação e nós temos uma oportunidade ímpar de implementar isso no Estado, não obstante o órgão ambiental, aqui representado pelo nosso presidente Daniel, já esteja rumando nesse sentido. A avicultura, por exemplo, hoje já é tratada como tal, já existe o licenciamento autodeclaratório para essa atividade. Mas nós precisamos crescer, nós precisamos de mais, e se nós pudermos chegar em 100% do licenciamento ambiental ser autodeclaratório, por que não? Outro tema bastante demandado é a fiscalização. É comum a reclamação de agricultor sendo perseguido por fulano, por vetrano, por policial, queixas dessa ordem, queixa de que não está sendo atendido, queixa de que está sendo injustiçado, e também uma série de sugestões para tornar essa coisa mais clara, mais ágil e coisas do gênero. Então, outro tema bastante demandado, bastante sugerido, a fiscalização ambiental. E temos também a questão das APPs urbanas. As APPs urbanas é um tema que vem agora de forma bastante recente. O que está acontecendo? As nossas cidades estão cheias de cursos d'água. E as cidades foram crescendo próxima dessas margens. E o que acontece? Nós estávamos tranquilos, os municípios aplicando o código, os seus códigos municipais, estabelecendo 15 metros ou coisas do gênero. Mas, reinterpretações mais recentes dizem que o que vale é a lei da Mata Atlântica e o judiciário está empurrando a coisa no sentido que também nas cidades tem que ser dado os 30 metros. E a confusão está criada. Então, aqui temos uma excelente oportunidade para debater a questão das APPs urbanas, os tais dos 15 e os tais dos 30 metros. Tem um outro item que não aparece na tela, que é a remuneração dos serviços ambientais. É também muito sugerido, está na hora, estamos vivendo o momento da COP26, nosso governador está na Escócia tratando desses assuntos, o mundo inteiro está falando nisso. Remuneração dos serviços ambientais. O que seria? Nós, produtores rurais, nós, agricultores, nós temos lá a nossa propriedade e temos lá as nossas reservas. Por legislação, quem tem uma área, vamos dizer, superior a 60 hectares, os tais dos quatro módulos fiscais, ele tem que ter pelo menos 20% de reserva legal. Mas tem muitos casos que não se tem 20%, tem-se 40%, tem-se 50% da área preservada. Enquanto o vizinho do lado, sequer os 20% muitas vezes tem. E aí fica aquela história, olha, quem preservou, se danou. Quem afundou o pé no acelerador, desmatou o quanto pôde, está produzindo e ganhando dinheiro. E aquele que não fez isso está lá, empatado. Por que não instituir uma política que remunere o serviço ambiental, que aquela propriedade que tem 50% da cobertura vegetal nativa, seja remunerado por isso? Então, ele tem sobra de 30% da sua propriedade de mato, vamos dizer assim. Vamos instituir uma forma de remunerar isso, que esse proprietário seja compensado pelo benefício que ele traz para o meio ambiente. Por que não fazer isso? Certo? Então, ideias assim de remuneração de serviços ambientais estão vindo aos montes para o nosso código, e são todas muito bem-vindas, e temos que aproveitá-las, e o momento é oportuno para isso. Então, vamos lá. Agora, eu criei aqui, são 20, o atual Código do Estado, ele é composto por 26, eu chamei de tópicos, pode ser capítulos ou coisas do gênero, mas são 26 tópicos, e que começam com as disposições gerais, que é efetivamente do que trata o Código Ambiental de Santa Catarina, uma descrição bastante inicial, bastante genérica, esse primeiro tópico. Depois nós vamos falar dos princípios, objetivos, diretrizes, instrumentos do código. E, por falar em princípios, diretrizes, tem uma coisa que os deputados, os cinco deputados que compõem a comissão, já estão cobrando, é a tal da celeridade, as coisas têm que andar rápido, não se pode ficar dois anos esperando licença ambiental. Então, uma diretriz vai nesse sentido, de que a legislação de Santa Catarina preze e cobre que as coisas andem rápidas, entre outras diretrizes. Então, esse é o ponto, vocês também estão abertos a contribuírem nesse capítulo, por que não? A organização administrativa do sistema estadual de meio ambiente, é outro capítulo. O que nós temos aqui? O IMA, qual é o papel do IMA? Polícia Ambiental, o que faz, o que pode fazer, o que não pode, Conselho Estadual de Meio Ambiente, o que os municípios vão fazer dentro da sua autonomia que tem? Existem os consórcios municipais, tem a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, que também atua, existe uma Secretaria Especial de Meio Ambiente. Então, existem vários atores, e aqui são discutidas as suas atribuições e o papel de cada um desses autores. os conceitos, nós temos que ter claro os conceitos, quando nós elaboramos legislação, nós temos que ter claro os conceitos. E aqui nós vamos discutir o que é uma APP, o que é uma reserva legal, o que é uma mata ciliar, o que é um topo de morro. São pelo menos 50, entre 50 e 100 conceitos, ou seja, termos que têm que ser definidos de forma clara para evitar o duplo sentido, dupla interpretação. Licenciamento Ambiental. Então, é um capítulo especial, já falei que está sendo muito sugerido, então, o que nós queremos do nosso licenciamento ambiental? É LAP, LAI, LAO, licença corretiva, autorização ambiental, a tal da AUC, autorização de corte de vegetação, tudo, sugestões que cabem e entram nesse capítulo. A fiscalização ambiental, que multas, por que não a fiscalização ambiental atuar mais no sentido orientativo? Porque o próprio puxão de orelha, às vezes, pode ser muito mais instrutivo do que uma multa, que dá uma burocracia, que dá uma confusão, que todos sabemos. Então, estamos livres aqui para sugerir como deve ser a fiscalização ambiental dentro do Estado de Santa Catarina. Auditorias ambientais. À medida em que o Estado caminhar para o licenciamento autodeclaratório, ou seja, cada um vai fazer o seu protocolo, está valendo, o órgão ambiental vai ser muito mais um auditor. E aí nós temos que discutir como é essa auditoria. Auditoria é diferente de fiscalização. A auditoria é o técnico, pega uma situação e estuda. Aqui tem conformidade, aqui não tem conformidade, aqui pode-se usar esse caminho, que é menos danoso ao meio ambiente. Isso é auditoria ambiental. E temos aí um capítulo para discutir essa questão. Os campos de altitude. Os campos de altitude, aqui não temos essa questão. Os campos de altitude são essas cartas planas, altas, que nós temos ali na região de Laje, São Joaquim, Água Doce, que são áreas, até certo ponto, nobres, com uma beleza cênica bonita, e que tem, o seu potencial produtivo tem, e tem também muita discussão ambiental em cima disso, tem toda uma encrenca agora que o Ibama está vindo, está dizendo que não pode, a legislação do Estado diz que pode usar os campos, e nós estamos aí nesse meio, e está aí esse capítulo para que sugestões sejam dadas ao nosso Código Ambiental. Vem, na legislação federal, o CAR, que todo agricultor fez, a declaração daqui que é a sua propriedade, onde tem mato, onde tem rio, fez. Todo agricultor fez isso, ou a maioria fizeram. Em cima do CAR vem o PRA, ou seja, você declarou que você não tem a APP necessária, que a legislação pede. Aí você faz o PRA, o Programa de Regularização Ambiental, ou seja, olha, eu não tenho, mas eu comprometo em cinco anos, em dez anos, ter. E aí os mecanismos que existem para que todas as propriedades se regularizem dentro da questão ambiental. Temos aí um capítulo para discutir a questão. Espaços protegidos, capítulo importantíssimo. Vamos discutir reserva legal. O que pode ser feito na reserva legal? O que não pode? Sempre tendo como norte a legislação federal. Temos gestão de terras. O que é essa cota de reserva legal? Cota de reserva legal é um negócio interessante. Aquele nosso proprietário rural, que tem, por exemplo, 50% da sua área preservada, por que não possibilitar a ele transformar esse excedente em cota de reserva e vender essa cota? Pode vender para um proprietário do Paraná. Paraná, um proprietário, por exemplo, tem 100 alqueiras de terra e zero de reserva. Ele precisaria, precisaria, precisará adquirir 20 alqueiras para compor os seus 20% de reserva legal. Se ele for compor isso na sua propriedade, ele perde 20 alqueiras. Perde, não, mas deixa de produzir em 20 alqueiras. Pode comprar do vizinho. Mas poderia vir, por exemplo, e alugar aqui em Santa Catarina. Aluga uma parte do que ele precisa de um proprietário de terras aqui no Estado que tenha sobrando. Isso se transforma em uma fonte de renda para quem preservou. Então, são ideias assim que podem ser discutidas aqui nesses espaços protegidos. Demos aqui também as nossas unidades de conservação, que tem as estaduais, tem as municipais, tem as federais. Então, são os espaços protegidos. Educação ambiental. É um capítulo que eu considero da maior importância, porque a maioria das infrações ambientais que nós temos ocorre por desconhecimento. O nosso produtor, o nosso agricultor, não desconhece a legislação ambiental. A legislação ambiental é uma coisa nova. A maioria de nós entende um pouquinho. Agora, em conhecer assim a fundo, são raras as pessoas. E, não obstante, todos somos penalizados por coisas que, muitas vezes, a gente nem conhece. Então, educação ambiental. Por que não o Estado de Santa Catarina, que tem o seu serviço de extensão rural, liderado pela nossa EPAGRE, certo, deputado? Por que não entrar também em um serviço de extensão ambiental, levando esse conhecimento, levando essa orientação, fazendo com que o nosso Estado, que já é um Estado que preserva bastante, preserve ainda mais? Um trabalho. São ideias assim que nós temos que conversar. De que forma nós vamos fazer levar a informação das regras e treinar, educar os nossos cidadãos catarinenses? Os padrões ambientais. Como é que nós queremos que seja a água dos nossos rios? Com quanto de cálcio, quanto de coliformes? Isso são padrões. Como nós queremos que esteja o nosso ar? Os níveis de CO2, O2 e outros elementos. O que nós podemos tolerar? Então, são os tais dos padrões ambientais. Aqui, nesse capítulo, eles são discutidos. Outra questão é o sistema estadual de informações ambientais. Nós vimos lá no início que o sistema é composto pelos mais variados órgãos. E esses órgãos, eles têm que conversar entre si. Então, a interligação deles é fundamental. De que forma isso vai acontecer? De que forma isso está acontecendo? Até certo ponto isso já acontece, mas o que é que nós queremos em termos de integrações dos nossos órgãos que atuam no meio ambiente? Agora, o monitoramento da qualidade ambiental. Lá nós vimos o capítulo de o que nós queremos, como nós queremos o nosso ar, como nós queremos a nossa água. Agora, aqui, como nós vamos controlar? Que instrumentos nós temos para saber se a nossa água está limpa? Se o nosso ar, como é que está o nosso ar? E isso aqui, eu sei que aqui na região do sul, é uma questão bastante, vamos dizer assim, delicada, porque temos o carvão. E essas questões. Momento para conversar. Os instrumentos econômicos. Os instrumentos econômicos, é esse capítulo que eu dizia lá no início, que está sendo muito sugerido na parte de remuneração de serviços ambientais. Mas tem mais questões que são importantes. Por exemplo, o ICMS ecológico. Isso é um pouco o que a gente está falando. Mas existem municípios do estado de Santa Catarina que tem 50% do seu território coberto por mata nativa. 50%. Que presta, sem dúvida alguma, um grande serviço ambiental para o planeta. Dá para dizer assim. Por que não pensar em uma remuneração, um município que tem uma alta área de preservação, uma grande área de preservação, não se pensar em dar uma alíquota maior de retorno do ICMS para o município assim? Ideias. Que estão aí, estamos abertos para receber, discutir, e por que não aprovar. Avançando, o zoneamento ecológico e econômico do estado é uma obrigação que já veio do código anterior, ela ainda não foi feita, ela precisaria ser feita. O que quer dizer isso? Que atividades podem ser exploradas em queais regiões do estado de Santa Catarina? Um mapa que tem isso claro, o que pode, o que não pode. Ajudaria muito ao empreendedor e também ao pessoal do licenciamento ambiental. Então, é uma tarefa de casa que o nosso estado ainda não fez e que, quem sabe, a gente, dando mais, vamos dizer, uma cobrada agora na legislação, ela saia. Gerenciamento costeiro. Todos sabemos que o estado é rico em praias, e aqui o nosso sul enquadra-se nisso, as nossas praias de norte a sul do estado. O que pode ser feito nas nossas praias? O que queremos? O que nós queremos das nossas praias ou do nosso litoral? Está aqui, aberto, para as sugestões. Então, gerenciamento costeiro. Da proteção dos recursos hídricos. Como é que nós vamos proteger os nossos rios, que são as águas superficiais? Nós temos muitos aquíferos, nós temos aqui na parte da serra, para o oeste, que vai até a Argentina, o nosso aquífero Guarani, um reservatório imenso de água da melhor qualidade, água termal, água mineral, assim, uma água sensacional. Temos que ter cuidados para que isso não se contamine. É uma grande reserva que, claro, ela tem que ser usada, principalmente no momento de escassez, temos que usar, mas, acima de tudo, temos que preservá-la. Então, uma discussão da proteção dos recursos hídricos. E aqui entra também a questão da outorga da água. Agora, nós temos... Sempre que o empreendedor for usar a água, ele precisa de uma outorga. A Assembleia Legislativa e o deputado Milton Estajunto aprovou de que pequenos agricultores estão dispensados dessa outorga. Pequeno agricultor é aquele que tem até quatro modos fiscais, ou, vamos dizer, 60 hectares. Coisas assim, vamos discutir nesse capítulo. Proteção do solo. O solo é uma riqueza, gente. Nós não podemos deixar que processos erosivos levem essa riqueza embora. Quem é da agronomia sabe o mal que as erosões fazem. Mas a proteção do solo também passa, não só pelo controle da erosão, para evitar a sua contaminação e outras coisas. O capítulo importante, proteção do solo. Proteção do ar. E aí entram de cara as nossas queimadas. Que ocasião pode ser queimado quando não pode, ela é quando ela é crime, quando ela não é crime, quando ela é incentivada, quando não é. O que vamos fazer com as queimadas? É esse capítulo. Proteção da flora e da fauna. Então, nós temos aqui a nossa araucária, que é uma espécie protegida. e eu gosto de falar também da nossa embuia. Poucos sabem, mas a embuia, que é uma espécie florestal, é a árvore símbolo do estado de Santa Catarina. Ela não tem aqui na região, mas tem lá em cima na serra. A araucária é a árvore, ela é protegida também, mas é a árvore símbolo do estado do Paraná. Nós aqui poucos sabemos que é a embuia, que é a nossa e é uma árvore sensacional. Então, as espécies da flora, que são protegidas, o que vamos fazer, o que podemos fazer, seu benefício. E temos aqui, nós temos o butiá, o butiá também é uma espécie protegida, ou seja, não podemos cortá-lo. É uma discussão importante. E eu, dentro dos animais, ou seja, da fauna, gosto de falar do nosso leão baio, que é um felino, vamos dizer assim, nativo aqui dos nossos campos, que é uma espécie de uma onça, parece um cachorro, na verdade, mas é um felino, e é uma coisa da nossa região, e um bicho ameaçado de extinção, que nós temos aí. Então, vamos tratar sobre essas questões. Proteção da poluição sonora. O som é uma coisa que normalmente se fala muito é das cidades, o som, os ruídos, eles atrapalham. Não deixa de ser uma poluição, o som. Passa de decibéis, ele é uma poluição. Agora, eu coloco esses aerogeradores, porque ali nós temos uma regra prática. Onde nós temos a energia eólica, esses aerogeradores, eles não podem ficar mais próximos do que 400 metros de uma residência, porque o movimento das hélices gera ruído. Então, esse ruído não pode atrapalhar os moradores. Então, é um exemplo bem prático de uma regra para minimizar poluição sonora. E é o capítulo para discutir esse assunto. A questão da poluição visual. A gente fala muito das belezas cênicas. Nós temos que cuidar das nossas belezas cênicas. E por que eu coloco aí essa, vamos dizer, essa cachoeira, essa cascata? Imagine se você tira a água, o que fica? O que sobra dessa cascata? Sobra uma coisa feia. Assim, se você olha, é uma coisa bonita. E o que normalmente tira essa água daqui? Quando você faz uma PCH, uma CGH, uma hidrelétrica, a montante, na parte de cima, você coloca lá, você reduz essa água. Então, você tem que buscar o equilíbrio entre a beleza cênica e a geração de energia. As duas coisas são importantes. Dizer que uma é mais importante que a outra, é difícil. As duas são importantes. Então, nessas questões, tem que se buscar o equilíbrio. Mas esse capítulo está ali para a gente nunca esquecer da poluição visual. Nós precisamos, nós merecemos. É uma condição de qualidade de vida, inclusive, ter uns aspectos visuais bonitos. Aí nós temos, já terminando, a questão dos resíduos sólidos, coleta seletiva de lixo, o que fazer com os resíduos, para onde eles vão, toda uma discussão. E outra discussão que está entrando agora são as telecomunicações, as antenas. Estamos entrando na era 5G, essas antenas que tem aí vão ser todas trocadas. As antenas sempre são instaladas em APPs, nos topos de morro, que são locais protegidos, e entra toda uma discussão. Está aí o capítulo para essas conversas. E, por fim, as disposições finais, onde nós vamos tratar de prazos. Tem muitas coisas que vão surgir do código que os órgãos vão ter que implantar. Ou é o Estado, ou é o IMA, ou sei lá, vai ter que implantar. E aí são, isso aí tem três meses, aqui tem um ano, etc., para que isso seja implantado. Gente, então, em rápidas passadas, eu coloquei aqui o que é composto o atual Código Ambiental de Santa Catarina, até para vocês terem uma ideia de onde as sugestões de vocês podem ser enquadradas. Certo? Eu agradeço a atenção de vocês e devolvo a palavra ao nosso presidente, deputado Zé Milton. Agradecendo aqui as contribuições do doutor Armando e também do Carlos Creus, que elas aqui, agora, vamos passar também para ouvi-los sugestões, ideias, ou colocações que julgarem importante. Só queria colocar que essa sessão, ela também está sendo transmitida pelos canais da Assembleia Legislativa para todo o Estado. Temos aqui um grande número de pessoas também acompanhando nas redes sociais. Temos recebendo sugestões também por e-mail. Mas nós teremos agora a Lívia e a Jéssica, elas estão com microfones e elas podem oportunizar para que os senhores possam e senhoras fazerem as suas colocações. No final, a mesa vai deliberar, fazer as colocações também, ouviremos outras lideranças, mas eu deixo a palavra livre. Quem quiser, levanta o braço, que elas vão até vocês, vocês podem se identificar, façam as suas colocações. Temos também possibilidade, até o dia 18, pelo e-mail institucional da Assembleia, recebermos sugestões e ideias. Às vezes, a pessoa sai da audiência, chega em casa e diz, poxa, aquele assunto, realmente eu quero fazer uma sugestão. Então, elas têm aqui, para a gente não ficar citando, o e-mail e o telefone desta comissão. E, para nós, é muito importante, tanto a fala aqui, quanto a contribuição de cada um e de cada uma de vocês. Conheço muito dos que estão aqui, são pessoas que vivem o dia a dia, a interação com o meio ambiente, então é muito importante a participação. Então, deixo a palavra livre, para quem quiser utilizar, só levantar o braço, que a gente leva o microfone até vocês. Boa tarde. Rogério Bardini, eu sou o presidente de uma cooperativa, Zé Milton, satisfação de cumprimentar, cumprimento todos da mesa e os demais presentes. A cooperativa de irrigação de Turvo Hermo e parte de Jacinto Machado. O extremo sul do estado de Santa Catarina é uma região que mais produz, digamos, ou que mais... produz arroz e irrigado. Então, a demanda por recursos hídricos é muito grande. Acontece com relação às cascalheiras que a gente estava observando e entre outros assuntos, que existe um grande conflito entre usuários e empresas que estão minerando o seixo rolado. Por quê? Bom, os nossos rios, aparentemente, estão perdendo, ganhando velocidade, perdendo os poços, e isso tem trazido conflitos, obviamente, com os agricultores que são os principais usuários do extremo sul do estado de Santa Catarina. Como diria o professor aqui, eu acredito que nós precisamos racionalizar a extração de seixo rolado, não buscar o equilíbrio. É esse o termo importante. E, aparentemente, mesmo com as licenças para extração, o IMA não tem condições físicas de estar presente direto na extração, e isso provavelmente tem atrapalhado um pouco. É preciso isso, então, o equilíbrio. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado, Rogério. Boa tarde. Meu nome é Roger Maciel, sou biólogo, e atualmente secretário do Meio Ambiente em Paço de Torres. Agradecer o convite do deputado Zé Milton. Na verdade, eu gostaria de contribuir na audiência referente à questão do licenciamento ambiental. Eu acho que o código poderia passar por essa revisão, apontando principalmente a desburocratização para o município se habilitar no licenciamento ambiental. Então, a municipalização do licenciamento já é um ato de desburocratizar o licenciamento. Então, eu acho que a Concema 98 e a Concema 99 que nós temos hoje, elas poderiam ser revistas de uma forma mais branda, para que assim os municípios de pequeno porte também, os municípios menores, porque, como o deputado falou, na fala do deputado, ele falou que nós, municípios, sabemos das nossas necessidades. Então, muitas vezes, o IMA não consegue chegar até os municípios e acaba dando essa burocracia de um, dois anos à espera de uma licença. E municipalizando todos os municípios na questão do licenciamento ambiental, acho que seria importantíssimo. Então, caberia que constasse no código essa importância do licenciamento ser local. Então, inclusive também na questão do corte isolado de árvores na área urbana, que é uma discussão muito grande que a gente vem já debatendo já com o IBAMA e outras entidades também, e também regulamentar o que é realmente o corte isolado de uma árvore. Acho mais ou menos isso. Muito obrigado. Boa tarde. Meu nome é Jonas, eu sou presidente da Câmara Técnica de Licenciamento do Concema e conselheiro do Concema também. E a contribuição que eu tenho para fazer nessa audiência é com relação à participação dos municípios e da FECAM para que integrem, mais uma vez, já foi reforçado esse convite, já foi devidamente homologado junto com a comissão, mas para que os municípios participem dessa discussão da revisão do código e também, se possível, para que a gente tenha a participação de um representante da Câmara Técnica de Licenciamento da CTL e do Concema também nessa discussão. A gente já vem fazendo isso desde 2015, quando a Câmara foi criada. Acho que tem dado certo em algumas revisões de alguns códigos que estão sendo feitos. E, mais uma vez, a gente coloca, então, à disposição para que seja feito dessa forma, porque dentro do Concema e dentro da CTL a gente tem vários técnicos que participam diretamente com a questão de licenciamento, que isso está sendo bem difundido aí e para que a gente, então, possa contribuir ainda mais com a revisão do código. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Fernando Previ, sou engenheiro agrônomo, trabalho na Ipagre e também estou presidente do Comitê da Bacia do Rio de Sanga. Enquanto Ipagre, nós estamos trazendo aqui a seguinte contribuição. Considerando a escassez hídrica que deverá ser uma condição climática crescente e contínua, considerando a crescente demanda por recursos hídricos, considerando o relevo catarinense, considerando ser o ambiente rural o local onde temos o maior número de nascentes e a possibilidade de reservação, considerando que a reservação é uma ação que favorece a perenização dos cursos d'água, considerando os incentivos do Estado no tocante à reservação, visando o aumento da resiliência hídrica, considerando que a reservação superficial protege os recursos hídricos ou os aquíferos profundos, a nossa sugestão é a seguinte, que nascentes e locais aonde possam se criar pequenos reservatórios, açudes, tanques, cisternas, com a finalidade exclusiva para a produção de água e reservação de água sem potenciais poluidores e para posterior uso múltiplo, sejam considerados boas práticas ambientais, estimuláveis e sem penalizações. Essa é a nossa contribuição. Outra coisa que a gente gostaria de salientar é a necessidade de rapidamente se estudar a implantação do programa estadual e pagamento por serviços ambientais para propriedades rurais e não apenas para as áreas de reservas legais, perdão, reservas, como se diz, os parques que já estão definidos. Então, que isso possa ser estendido também para propriedades rurais. Obrigado. Boa tarde a todos, agricultores, presidente do sindicato. Eu sou Edmar Della Justina, presidente do sindicato rural de Braço Norte, que compõe São Lugério, Graupará. Queria cumprimentar o deputado Zé Milton. Também gostei da sugestão lá do nosso companheiro, que já era de Braço do Norte, agora já está em Uruçanga. Eu ia também sugerir isso aí, porque no passado, hoje é difícil você adquirir uma propriedade através do banco da terra e tudo mais. Mas no passado foi muitas bancos da terra na nossa região e aquelas pequenas propriedades, Zé Newton, muitas vezes tem uma nascente tão pequenininha que corre por dentro e você respeitar o código ambiental, deixar cinco metros de cada lado numa pastagem, você sabe que não tem como você ficar nessa propriedade. Aqui estou com um produtor, mesmo que ele citou, que ele quer fazer um açudezinho onde tem água pequena e nosso órgão ambiental do Braço do Norte, que é a Fubama, que complica bastante, que eu aqui digo e já discuti muito com eles, não deixo ele fazer um açudezinho que no passado o vô dele já tinha, só porque não estava o açude agora funcionando, não deixo fazer. Então, esses são exemplos. Eu acho assim, a pequena propriedade, se nós deixar cinco metros cada lado de área da PP, vai inviabilizar o pequeno produtor. eu sugeria, como eu já fiz no passado na minha propriedade, tubular essa aguinha tão pouca que você possa ter pastagem por cima, que não vai ter a profilização do borrachudo, que é comum, onde tem água exposta, o borrachudo, que é uma epidemia muito forte na nossa região, e se você também é drenado aquela aguinha, pegar lá da nascente, levar até onde for preciso, você acaba utilizando aquela pequena propriedade. Eu tenho propriedade na minha comunidade, que aqui está o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, o Adriano, sabe muito bem disso, que nós já discutimos muito essa questão da pequena propriedade, que se for deixar as margens, além da sombra que ela faz, você não vai conseguir sobreviver. Outra questão é o açude, que eles pedem que fazendo o açude vai ter que deixar cinco metros cada lado de arborização na propriedade. como é que você vai produzir peixe sombriando as margens do açude? Não tem como. Eu acho assim, é difícil para a pequena propriedade. Quero aqui dizer que é muito difícil. Aqueles muitas vezes da cidade, me desculpe aqui, que eu prezo também para a área urbana, mas assim, pensar só o que o produtor tem que fazer. Não, tem que achar meio, é isso aí, hoje discutir, achar um meio melhor para nós deixar esse produtor na propriedade. O produtor não tem outra forma de trabalhar se não ficar na propriedade. Isso está inviabilizando muito. O Barbieri sabe também muito bem como a gente discute isso aí. Eu gostaria muito. Outra questão é essa mata que muita gente tem, que foi citado ali. Eu acho uma maneira de compensação ou até de ele vender para o produtor utilizar um pouco, ter uma rentabilidade daquilo ali, é muito importante. Obrigado. Oi, boa tarde. Eu sou a Natália, engenheira sanitarista ambiental da Fundação Municipal de Forquilinha. Eu estou representando aqui hoje a ANREC, o colegiado da ANREC de meio ambiente e também o colegiado estadual dos gestores municipais, que é da FECAM. Como vocês sabem, teve 500 propostas, sugestões, e 128 foi da FECAM através do CEGEMA. Então, eu queria reforçar aqui o que já foi falado pelo colega do CONSEMA e o biólogo aqui da municipalização. Ai, me fugiu a palavra. A autonomia dos municípios no licenciamento ambiental, na gestão florestal, porque o Código Estadual traz muito o órgão estadual, o IMA. Então, o IMA tem que ficar delegando para o município, o município não consegue licenciar, aguardo o IMA. Então, eu queria reforçar as propostas do CEGEMA. Tem também a proposta de canalizações irregulares. Está dentro das propostas da FECAM. Canalização irregular, o marco temporal, porque não tem, então, fica essa insegurança jurídica de cursos d'águas não naturais. E foi trazido também a nível de ANREC, a questão de definição de banhados. O Estado do Rio Grande do Sul, ele tem no Código Estadual dele banhado como uma PP, e a gente não tem, então, aqui a gente tem muitas áreas de banhado e que não tem nenhuma legislação que proteja, e tem espécies nativas, tem biodiversidade. Então, trazer essa proposta também de banhado para a PP. Essa seria a minha contribuição. Bem, boa tarde. Meu nome é Evandro Buaroli, sou coordenador da micro-região Carbonifera e também presidente do Sindicato de Nova Veneza. O nosso Estado e a nossa região, principalmente, ela é composta de pequenas propriedades, bem pequenas. A média gira em torno de 20, 30 hectares. E são áreas já consolidadas há muito tempo. E nós temos um problema aí que, às vezes, a pessoa tem que deixar aquele 20% da sua área e inviabiliza praticamente a sua propriedade. E faz com que as pessoas vão lá nas encostas dos morros comprar 20% daquela área para ser considerada dentro da bacia como reserva legal da sua propriedade. Eu acredito que, sendo feito isso, não vai aumentar a área de reserva legal porque ela, automaticamente, ela já está lá. Eu proponho que aquelas áreas, sim, sejam compensadas, o governo, não sei quem é que vai fazer essa parte, de pagar por aquelas pessoas estar preservando aquelas áreas já existentes. Porque, se eu comprar dois hectares, a minha área é 10. Mas eu vou lá, vou comprar lá naquela região 10, não vai aumentar o passivo. E Santa Catarina, nós sabemos que já tem 43% de todo o território coberto por área nativa. Boa tarde a todos. Eu me chamo Robson Cunha, sou servidor efetivo da SDS, SEMA, Secretaria Executiva do Meio Ambiente e do Estado. Queria fazer algumas colocações que vejo importante nessa oportunidade. Primeiro, quando a gente fala em PSA, a proposta saiu lá da SEMA, junto com outros órgãos, quando se fala em pagamento por serviços ambientais, a gente tem que pensar no seguinte conceito, provedor do serviço ambiental, recebedor pagador. Então, a gente tem que ter a ideia e ter isso em mente, isso é definição, que PSA não é transferência de renda. A nossa legislação, hoje, ela é puramente, praticamente punitiva. E o PSA também vem numa linha de poder premiar as pessoas que fazem o correto. Em setembro, início de setembro, a gente recebeu o ofício da comissão para que nós, da SEMA, se reunisse e, num período curto, próximo de 20 dias, nós encaminhássemos nossas sugestões e demandas para a comissão. Bem, fizemos isso, estruturamos um documento com muitas sugestões e demandas que, do dia a dia, a gente presencia no prazo e com celeridade no sentido de entregar o melhor documento técnico no menor tempo possível que foi disposto. Uma outra questão, a gente já existe, nós já temos uma política estadual de PSA, é a 1533 de 2010. Porém, à luz dos conhecimentos da época, do momento, a lei que foi instituída, ela não possibilita a implementação. Ela tem alguns problemas em gessamentos. Eu vou colocar aqui rapidamente, então. A atual, 1533 de 2010, ela vê o Estado como executor único, e não é. O programa de PSA pode ter muitos outros executores, exemplo, do produtor de água, da ANA, que hoje, a SEMA é coordenador no Estado, se vocês ligarem para a Agência Nacional de Águas, querendo participar de um programa produtor de água, eles vão direcionar vocês para nós. E, como não é transferência de renda, o programa de PSA, ele também precisa de toda uma estruturação. O serviço ambiental, ele vem em favor de a gente manter, fazer a provisão, a manutenção e a recuperação dos serviços ecossistêmicos, que são os benefícios que os ecossistemas nos trazem. Quais são eles, rapidamente aqui, serviços de provisão, que incluem os produtos obtidos diretamente dos ecossistemas, tais como alimentos, fibras, madeira, lenha, óleos naturais, combustíveis, serviços de regulações, muito importante nesse momento, nesse contexto nosso, são os benefícios obtidos da regulação dos processos ecossistêmicos, incluindo o controle de pragas, purificação da água, regulação da temperatura, entre outros. Serviços culturais e serviços de suporte, super importantes também. Bom, a lei atual, ela tem o Estado como executor e o Estado tem que ser fomentador e apoiador técnico, também financeiro. Responsabilidade exclusiva do Estado, programas de PSA no mundo, conceitos, não é dessa forma. A gente tem que fazer o fortalecimento dos projetos regionais, municipais, entre outros. Pequena escala de conservação ambiental. Então, ampliação na escala, com a nova, com a proposta que a gente fez, a gente vai ter uma ampliação de escala com fomento às parcerias locais. Não diferenciação no valor, tem um valor, essa premiação, ela tem um valor, pode ser financeira ou não também, a legislação coloca isso. Então, hoje, lá naquela lei, ela colocou na época sacas de milho como sendo o valor, a referência. E hoje, a SEMA, ela desenvolveu uma calculadora PSA, uma tábua de valorização, onde faz toda uma avaliação ambiental da propriedade e vai sim fazer, usando valores como referência de servidão florestal, para que seja realmente, se consiga fazer a valoração correta desse serviço ambiental. Bom, dito isso, então, fique claro, acho que é importante isso, a nova proposta, ela vai fazer com que o Estado possa criar vários programas, programas para diferentes tipos de serviços ecossistêmicos, e não, hoje, como ela está limitada para um programa de água, para água, para conservação da água. Então, isso é algo que tem que ficar importante. Outra coisa que eu gostaria de falar é que, sobre a outorga, se alguém quiser depois também conversar sobre o PSA, eu fico à disposição também. Sobre a outorga, a outorga, ela é um instrumento da política estadual e nacional de recursos hídricos, e ela vem para a gestão. Um grande, eu, como funcionário lá, e há quase 10 anos lá, eu vejo, no meu ver, já trabalhei, junto com o Cadastro de Usuários de Água e Outorga, o nosso grande gargalo sempre foi o número de pessoas para fazer análise. Sempre foi. Nós tivemos momentos de ter quatro funcionários otorgando para o Estado todo. Claro que isso vai criar um passivo. Forças-tarefas foram feitas, mas são forças-tarefas, elas vêm e saem. E aí volta o passivo. Então, queria também deixar aqui bem claro que, com todo o nosso contexto, com o governador na cópia, as questões ambientais, nós devemos brigar para também reestruturar a SDE, principalmente a SEMA. Foi criada a SEMA, ela está ali vinculada, está junto, não vinculada, à SDE, mas nós teríamos muitos e muitos produtos para serem entregues para a sociedade catarinense, mas devido à não estruturação, claro, vários motivos, nós não conseguimos entregar todos os produtos que a Secretaria Executiva de Meio Ambiente deveria estar entregando para a sociedade catarinense atual e as futuras. A sustentabilidade vem nesse sentido de que nós devemos garantir todos esses benefícios que hoje nós tiramos desses ecossistemas, das florestas, para que as próximas gerações, também os próximos cidadãos catarinenses, deputado, possam também estar usufruindo, tendo esse prazer que nós temos. Desculpe se eu me prologuei um pouco, mas eu achei oportuníssimo a oportunidade de estar se colocando como servidor público e como cidadão também. E uma questão que, para mim, já está muito clara, que floresta em pé com seus ecossistêmicos é um recurso estratégico para qualquer tipo de desenvolvimento. Então, fica o recado, agradeço a oportunidade e a atenção de todos. Muito obrigado. Boa tarde. Vou também me manifestar aqui. Eu sou Ercílio Jair, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Isara. Então, eu só queria fazer uma colocação, já que a gente está na revisão do Código Ambiental, algumas situações que vêm acontecendo nos últimos tempos. Por exemplo, nós temos alguns projetos que são liberados agora pelo IMA na supressão de mata. Mata nativa. Eu faço parte da agricultura, a gente sabe que o nosso agricultor sempre preservou. Então, ele tem a maior dificuldade de fazer alguma supressão. E quando a gente se depara com uma área que era rural, mas passou para a urbana, essa área tem o licenciamento do IMA e tem a liberação da supressão de árvores. Árvores que até poderiam ser aproveitadas para madeira, para lenha, para queima, mas, infelizmente, a maioria dessa supressão dessas árvores, elas são enterradas. Porque não pode queimar, não pode serrar, claro que poderia, mas aí a burocracia é tão grande que acaba, então, o empreendedor fazendo essa maneira do destino, fazendo, enterrando essa quantidade de árvores. E são muitos e muitos metros de lenha que poderiam ser queimadas, reaproveitadas. Então, na revisão, eu pediria, assim, que, nesses casos, quando o IMA libera, ou as próprias fundações liberam a supressão de árvores, que essas árvores poderiam ser reaproveitadas. Ou para serrar, para fazer qualquer coisa, ou para queima, já que a nossa região usa muita queima de lenha, é uma região produtora de tabaco, então, ela usa muito, às vezes tem que buscar longe e não pode usar aquilo que tem aqui perto. Então, nessa revisão, eu acho que poderia ser revisto isso. Então, esse será o meu pedido. Obrigado. Boa tarde. Eu sou Otmar Miller, sou um dos componentes da diretoria da Federação das Indústrias. e, como já foi dito, a Fiesc já fez a sua contribuição, até já está registrado ali no documento, mas queria aproveitar o momento também para ressaltar a importância das APPs urbanas, que, especialmente, no caso das indústrias, elas estão envolvidas mais nas áreas urbanas, então, esse assunto se dar a devida atenção a ele no Código Ambiental. E nós ressaltamos também, realmente, parabenizamos a Assembleia Legislativa por estar fazendo esse processo e dando oportunidade para que toda a sociedade participe através de suas manifestações. Boa tarde a todos. Eu sou do município de Grão-Pará, sou o vice-presidente do sindicato, queria cumprimentar o Zé Milton, amigo de muitas datas, de longa data, conheço ele, o senhor Neri Barbieri, agora é um prazer conhecer a Duíma, a prefeita de, esqueci o nome agora, o nosso prefeito também está aqui de Grão-Pará, vou falar o nome dele aqui, está o nosso, o IBA, também de São Ligero, amigo, se criou no Rio Cachoeirinhas. Então, eu falo da minha, da minha propriedade. Eu sou suincultor, eu tenho 17 hectares de terra, não tenho nenhum terreno, acho, tão ruim, tão quebrado igual o meu. Então, eu tenho que criar cabrito lá, carneiro, porco, então, eu tenho que trabalhar com porco preso, é a granja de porco. Então, eu queria ver a questão do licenciamento da granja de suíno aqui, o nosso amigo aqui que estava na minha frente aqui, que antecedeu, ele falou muito certo de passar para o município essa licença, dar autonomia para os municípios, para esvaziar um pouco mais o IMA, a Fátima, e Bama, essas coisas. Então, e cada produtor faz a declaração igual você falou do imposto de renda, que a gente faz se está errado, chega aqui, a fiscalização boa, aquela que chega e te diz aqui está errado, você faz assim. mas nós para chegar a fazer uma granjinha de porco, uma melhorinha, eu tenho amigo meu que está uns oito para nove meses esperando uma licencinha para fazer uma granja, porque daí a municipal não tem autonomia para fazer, então tem que esperar lá pela Fátima, alguém de lá para dar o canetaço, e esse canetaço não sai, então prejudica muito. Eu hoje tenho 300 e poucas matrizes, produz, 380, ciclo completo, não precisa nem dizer para ninguém dos senhores que estão aqui, o pau que nós estamos levando, nós não exportamos só as empresas grandes. Agora, seu Milton, essa coisa tem que mudar, tem que ser visto por vocês, porque isso aí faz parte para mim do ambiente da pessoa, porque a nossa região está sem ambiente de sobrevivência, tanto no gado leiteiro quanto no porco, no suíno. Nosso prefeito aí sabe, os prefeitos aqui da nossa região, e eu gostei muito da ideia do que falou lá, como é que eu, do senhor lá, você, é, que você falou ali que no passado, no código ali, era 33 sacos de milho por hectare, não é? O senhor não me falha a memória, por hectare preservado, e até hoje a gente não viu nem um saco, nem um grão para ninguém, então eu acho que isso aí tem que ser botado no código, porque eu tenho meu terreno lá, eu sou obrigado a pelar ele com o meu pelo por cima das pedras lá para andar pelo meio, mas se eu tivesse que preservar mais, eu ia preservar mais, porque me dá mais, me dá mais lucro eu preservar lá do que eu me matar lá criando, trabalhando, produzindo, e não ganhando nada, na verdade, mas tu tem que trabalhar pensando que amanhã vai melhorar, mas aí no meu terreno não vai me ajudar, então dá uma inveja boa de quem tem terreno bom, mas eu, infelizmente, não dá. Uma coisa que eu vi que ninguém falou aqui, eu estive na Serra lá, domingo passado, olhando aquelas araucárias, me desculpa agora, vamos ser frouxos lá, não sei para onde, nosso estado é muito frouxo, mas muito frouxo, a questão do meio ambiente, nós somos, olha, não vou dizer um nome porque eu me incluo junto, mas nós somos muito frouxos, porque aquelas araucárias, quem preservou, tem gente que garante que passou fome para não derrubar aquelas araucárias, para guardar para os seus filhos, e não deixar derrubar. Derruba, hoje, é igual, o velho, é igual, eu me considero, porque eu me considero já uma idade boa, mas estou novinho, estou bom, porque tem uma saída assim, o velho tem que morrer, e o pequeno pode morrer, e o pequeno, ele vai ser cortado, ele não vai ser deixado crescer, ninguém vai deixar crescer dois pinheirinhos dentro do pasto dele para sortar grifo para pegar na venta da vaca, do boi, não tem perigo, não vai deixar mesmo, então ele vai cortar com esse pequeno. Libera agora, diz assim, corta um e planta dois, eu quero ver qual é o produtor de lá que vai cortar o pinheirinho, não quem corta, gente. Agora, eu digo mesmo, se eu fosse governador ou mandasse alguma coisa, isso aí era a primeira coisa que eu faria, eu não sou beneficiado com isso, mas eu sinto dó de quem guardou e não aproveita, porque a vida aqui é tão curtinha que ninguém vai aproveitar, amanhã depois um Zé Ruela que não fez nada na vida, vai lá, compra baratinho porque não vale nada e amanhã volta a ter valor e quem preservou só vai perder. Então, eu fico assim, bastante entristecido pelo tipo que nós somos frouxos, nós catarnenses, vamos se incluir todos juntos aí, porque eu acho que preservar todo mundo quer, eu não vou lá, já vi quantas visitas do Ibama e coisa, nunca tive problema com eles, só quando um esteve comigo. Então, a gente, ninguém quer viver num lugar poluindo para ele viver em cima, eu não, eu sou o cara que não quer jogar merda para me passar por cima, agora, muito menos jogar para os outros, o direito, tu manda, não quer ter, o que é dos outros, tu não manda, mas eu quero parabenizar vocês, porque do outro código eu participei também, agora tem que ser vista com carinho, eu acho que essa parte do 33 sacos de milho, essa não se pode tirar, e essa dos pinheiros para a turma da Serra, para o Serrano, por amor de Deus, isso aí tem que ser incluído nisso aqui, custe o que custar, nós não podemos entrar de ONG de fora, de jeito nenhum, porque eles ganham para fazer isso, agora nós não, nós temos que trabalhar. Muito obrigado, agradeço a vocês e desculpe pelo desabafo meu aí. Valeu, Vídeo. Boa tarde a todos, meu nome é Débora, eu sou assessora do secretário Leonardo Porto Ferreira, boa tarde deputado, o secretário, eu vim apenas fazer uma saudação, porque a nossa colaboração enquanto secretaria executiva, nós fizemos apresentando as nossas sugestões no quadro comparativo. O secretário chegou hoje da Escócia, voltando com o governador do COP26, onde teve uma participação muito importante, relevante, uma fala muito justa e posicionada, que eu acredito que todos nós vamos escolher o resultado dessa fala. O que eu gostaria, além de saudar, dizer que, enquanto governo, essa assinatura do ICLEI lá na Escócia foi muito importante para a questão de monitoramento daquilo que se faz e que se deixa de fazer em termos ambientais aqui no estado de Santa Catarina. Uma das questões também que eu gostaria de pontuar, porque foi falado aqui sobre fiscalização, no dia 15 de outubro, publicado no Diário Oficial na mesma semana, foi feito um convênio entre a Secretaria Executiva do Meio Ambiente com a Polícia Militar Ambiental para questões de fiscalização. Como o presidente Daniel falou ontem na audiência, o Robson falou agora, nós não temos braço para poder dar conta de toda a demanda que o governo tem. Então, em um convênio com a Polícia Militar Ambiental, nós fechamos os objetivos de educar, capacitar e fiscalizar juntos. São ações dentro da Secretaria. Aqui não é o momento de eu falar das ações da Secretaria. Aqui é o momento de eu falar dessa oportunidade de nós, como cidadãos, e aqui não falo mais como Estado, de sermos ouvidos pelo deputado, pela comissão e colocarmos os nossos posicionamentos. O governo é uma grande locomotiva para realizar as ações públicas, mas os trilhos, quem dá é a legislação. Então, os deputados, através dessa função de legislar, é que vão dar os trilhos para nós caminharmos. E nós precisamos, enquanto o governo, ouvir o povo, enquanto o poder legislativo dá o trilho e nós, depois do poder executivo, vamos caminhar nesse sentido para que haja um desenvolvimento econômico mais sustentável. Era isso que eu tinha para saudar e pontuar. Muito obrigada. Bom, boa tarde. Eu me chamo Juliano, sou engenheiro mental e civil e presidente da Fundação do Meio Ambiente de Nova Veneza. Só para contribuir também com a revisão, a questão do Código Florestal, a parte do licenciamento ambiental, a questão muito que se fala em prazo, se fala da... Ah, muitas vezes, ah, porque está lá oito meses, dez meses, doze meses e não sai uma licença. Eu acho que seria interessante a comissão também verificar, já tem alguns trabalhos em Santa Catarina voltado ao que realmente é o gargalo no licenciamento, porque tem toda a parte, beleza, tem a questão da parte burocrática, vamos dizer, mas o que realmente está acontecendo, como é que é a análise dos órgãos, que eu acredito que, falando em nome também das fundações, dos órgãos, do IMA, que também faz análise, que a nossa dificuldade, às vezes, não é a questão da qualidade de trabalho, até na questão de, de realmente profissionais qualificados. a questão de prazo, com certeza o órgão consegue reduzir cada vez mais, conforme melhor, a qualidade dos trabalhos, então é algo que eu venho colocar aqui para contribuir, talvez se a comissão conseguir também fazer uma, como eu disse, já tem trabalhos publicados voltados a isso, é o que é o real gargalo na questão dos prazos, no licenciamento ambiental, e dentro disso, poder tomar as melhores decisões para a questão da revisão do código. Então, é essa contribuição que eu quero fazer, voltado ao licenciamento ambiental. Cumprimentos a Milton, todos os demais da mesa, todas as pessoas aqui presentes. Me chamo Hélio, sou prefeito de Grão-Pará. Fiquei aguardando até o final para ver se algum outro prefeito se manifestaria, mas faço aqui um pedido, deputado, em nome do Iba, Clay, Dalvânia, demais prefeitos que se fazem presentes até em outras audiências, que é importante resgatar o que tratava a Lei 17.893 de 2017, salvo engano, que foi derrubada, no que trata da utilização de material em área requerida por municípios, na flexibilização, ou, como disse o professor no início, na licença autodeclaratória, o que nos daria, como municípios, maior capacidade e eficiência de fazer a manutenção das estradas vicinais, que serve, é de utilidade para todos os segmentos aqui propostos, falados. essa nossa agilidade nos daria condição de escoamento de produção, de incentivo à atividade agrícola. E hoje é um calo no nosso sapato, Clay e Iba, porque a gente precisa de um tempo muito grande para conseguir as licenças, é muito oneroso para o município contratar os técnicos, efetivar todos esses trabalhos, e ainda corresponder com estradas vicinais de boa qualidade. Nós somos apertados pelo Ministério Público por manter as rodovias em bom estado, e somos apertados pelos órgãos ambientais para fazer as licenças dentro do rito normal, o que torna todo o processo burocrático. Então, estudar é uma situação em que nos dê mais flexibilidade, mais condição, menos custo para estar operando e deixando as rodovias mais trafegáveis. Importante também, se for possível, um marco temporal no que trata de área urbana consolidada, dando um pouco mais de clareza para os municípios sobre o que é realmente área urbana consolidada, ou área consolidada, porque o que trata, o Código Florestal Nacional, acho que trata de atividades agrocivo-pastoriz, que é algo muito abrangente, e a gente pode, às vezes, tentar propor um marco temporal ou algo que nos dê um pouco mais de condição de definição. No mais, parabenizo o deputado pelo grande trabalho que vem fazendo como líder de governo. Bom, se tiver mais alguém, não dá nem para passar a mão no cabelo, que as meninas vão até vocês. Pessoal, a gente continua, quero agradecer aqui a... Opa, por favor. Boa tarde, deputado. Daniel Antunes, vereador do município de Criciúma, muito feliz com o convite e parabenizando por esta audiência pública. Eu até questionava que alguém do protocolo, não lembro se foi registrado, a presença, dentre todos e todas que estão aqui nesta audiência, a participação de alguma ONG ou pessoas da área específica de ambientalistas para acompanhar as discussões. porque eu observei que cada senhor e senhora que aqui fizeram sua fala, cada um com conhecimento de causa, com muita propriedade, dos municípios aqui da região. E é importante também ter estas pessoas para acompanhar as discussões, porque vejo que já foram feitas algumas audiências e mais algumas serão feitas, porque depois do projeto pronto, encaminhado já para a conclusão, não termos assim, digamos, alguma manifestação contrária, por isso, para deixar registrado se há presença de pessoas para acompanhar essa discussão, porque é muito importante, já que foi falado tanto de entraves, de imbróglos na parte de burocracia de documentação. Se houve, perfeito, se não teve, se não tem, sentimos muito a falta dessas pessoas nesta audiência de suma importância como está sendo. Obrigado. Obrigado, vereador. foi feito todo um convite para a mídia, também para universidades regionais, estamos há uma semana enviando também, tem aqui, por exemplo, associações de produtores e de outras entidades, mas é uma observação que eu acho que tem muito a contribuir. Boa tarde, deputado. Rogério da Agostinha, agricultor e vereador lá em Turva. parabenizar o senhor e a Assembleia por essa situação e lembrar o nosso extremo sul-catarinense da nossa importância quanto à agricultura. A gente sabe que o nosso avô chegou lá na região do Turva, saiu aqui de Criciúma, apertado por essa situação que o terreno já estava curto para os irmãos e foi para lá no meio do mato. Isso há mais ou menos 87, 88 anos atrás. O incentivo do governo federal nos anos 50, 60, para que se derrubasse para se produzir. O meu avô derrubou, o meu pai derrubou o mato para a gente poder plantar. Eu, graças a Deus, não precisei derrubar mais nada e a gente sabe que hoje os nossos filhos e filhas pensam muito nessa questão da preservação. A gente sabe da importância do nosso sul catarinense e do extremo sul catarinense para a produção de alimentos e principalmente de arroz, entendeu, para o nosso Brasil e para o nosso mundo. Santa Catarina é o segundo produtor nacional do grão. Então, pequenos produtores, a gente sabe da nossa situação e a gente tem que observar essa questão de desburocratizar realmente isso. porque pequenas propriedades, o turvo vai aproximadamente a média 20, 22 hectares por agricultor, então, realmente pequenas propriedades. Então, a gente tem que desburocratizar. Um dos exemplos que a gente tem é a questão da mata nativa que cresce nos eucaliptos aí no meio. A gente tem lá plantações de eucalipto com 10, 20, 30, 40 anos. E você sabe que a mata nativa começa a crescer aí no meio e você acaba virando praticamente uma floresta de novo. Então, essa seria uma sugestão de se observar, porque chega uma hora que você vai tirar o teu eucalipto, mas está praticamente uma floresta. Então, esse seria um dos pontos importantes. A questão das APPs na nossa região também é um problema sério para a gente se observar. E também essa questão que o Rogério Bardini levantou, essa questão da água, da retirada de seixo rolado nos nossos rios, que é um problema muito sério. A gente teve também o agravamento dos nossos rios lá, aquela enchente de 95, ela veio devastando e acabando com tudo. Onde tinha cachoeira, acabou a cachoeira, onde tinha poço, acabou com o poço. Então, a natureza, a gente sabe, Deus perdoa sempre. A natureza, não. Essa vai cobrar da gente. Então, eu acho importante da preservação e da reservação, porque nada melhor que a gente ter um futuro para os nossos filhos aí com terra boa e com água boa e com uma fauna e uma flora que quem sabe os nossos netos e bisnetos possam observar isso aí e essa riqueza que é esse nosso estado de Santa Catarina. Era isso aí, o nosso muito obrigado. meu nome é Rodrigo, faço parte da Fundação de Meio Ambiente de Tubarão. Agradecer aí o convite a todas as pessoas para discutir essa reavaliação do Código Ambiental. Acho que vocês têm uma tarefa muito importante, os deputados catarinenses, com relação a essa revisão, porque aqui a gente escutou vários pontos, mas de uma linha só, que seria a parte de cada interessado individualmente, digamos assim. ninguém para falar do meio ambiente em si, porque não tem ninguém para falar pelo meio ambiente mesmo. Acho que todas as demandas aqui são bem-vindas, só que eu acho que, além de a gente estar estudando isso daqui, eu acho que tudo teria que ser feito com metodologia, escutar um pouco mais cientificamente, porque a gente acha que tem alguns jabutis no meio da legislação, mas a gente acha, a gente não tem certeza. e mexer nisso é uma coisa que vai impactar ou positivamente ou negativamente no futuro das outras pessoas. Outra coisa que eu queria falar também é tomar cuidado com a legislação que vai ser feita, para ela não entrar em conflito com a legislação federal, porque vai acabar acontecendo o que aconteceu com o Código Ambiental Catarinense que foi feito. A gente acaba nem utilizando ele, porque ele conflita com o Código Florestal e dizer que realmente tem que se arranjar um jeito de fazer, porque eu acho que todo mundo concorda que o pagamento para, eu considero a preservação um pagamento de um serviço ambiental e esse pagamento ele tem que acontecer. Está na mão de vocês verificar de como, como é que vai ser a forma e de onde é que vai sair a verba para esse pagamento. Boa tarde a todos. Eu sou professor da Rede Pública Estadual de Santa Catarina e também integro uma ONG no município de Araranguá. Eu acompanhei pela internet algumas dessas audiências, principalmente a audiência de Chapecó, e me chamou a atenção nas duas horas e cinquenta minutos, mais ou menos, a não participação de nenhum integrante de nenhuma ONG. Acredito que isso deve ter acontecido também nas outras audiências. A exclusão ou, não sei se é o desinteresse e eu acredito que é a preocupação das ONGs em relação ao próprio Código Ambiental, o modo como as coisas vêm acontecendo, vêm sendo estruturadas em relação ao código e, muitas vezes, o que está ali não confere, não condiz com aquilo que realmente tem que acontecer. De fato, não acontece. eu me preocupo muito com essa proposta de municipalizar, por exemplo, os licenciamentos ambientais. Nós sabemos que, eu, que já faço parte de uma entidade ambiental há mais de 20 anos, nós temos muita dificuldade de contato ou de conexão ou de convívio com as próprias fundações ambientais do nosso próprio município, porque sai governo, entra governo, essa fundação, os coordenadores, os superintendentes são substituídos. Muitas vezes, os profissionais ou quem coordena têm pouco informação, pouco conhecimento daquilo que realmente rege nessas questões ambientais. Um outro problema que nós temos sofrido com bastante intensidade é, principalmente, com a polícia ambiental, com a polícia militar ambiental. Todas as vezes que nós entramos em contato com eles, eles alegam de que, infelizmente, não há possibilidade de tomar ações devido ao baixo número de profissionais que atuam nesse segmento. Imagina a nossa região aqui, tem um batalhão que fica aqui no Maracajá, deve ter três ou quatro, imagino que quatro profissionais para atuar desde a região da Praia Grande, desde a divisa com o Rio Grande do Sul até próximo à Laguna. Então, a dificuldade das denúncias que nós fazemos é muito complicado uma ação mais efetiva. Então, o que nós pensamos? Devido a essa... E também, outro detalhe, nem todos os municípios catarinenses têm as suas fundações ambientais. Como? Quando se fala em licenciamento ambiental, para mim, a estrutura principal que vai encaminhar essas ações são as fundações ambientais. Nem todas têm as suas fundações, então, como fica esse processo de licenciamento? O que eu defendo? O que nós defendemos? O que falta? E também, há uma falta de estrutura do próprio Instituto Estadual do Meio Ambiente, que é o IMA. Eu acho que fortalecer esse órgão, colocar mais profissionais, isso pode contribuir bastante para eles tomarem ações ou ações de fiscalização, de fazer o seu verdadeiro trabalho, como deve ser feito. Então, eu penso dessa maneira. A ideia de municipalizar corre um risco muito grande, daqueles grandes municípios que têm a sua boa infraestrutura, têm alguns projetos de grande monta que o município não vai ter condições de executar, diferente de outros municípios maiores que têm uma infraestrutura e pode fazer isso. Então, há esse risco, sim. Então, a ideia nossa é que fortaleça ao máximo o Instituto, que é o IMA, para que ele tenha estrutura suficiente para fazer esse trabalho que não seja entregue totalmente para os municípios, com esse risco de não fazer o trabalho correto como deveria ser feito. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado pela manifestação. não havendo mais ninguém inscrito, eu repito que se tiver alguma manifestação por escrito, nós vamos deixar o e-mail, o telefone da comissão, para que a gente possa continuar interagindo. Eu gostaria de pedir o microfone aqui para o Enori Barbieri, até para ouvir a manifestação dele, que representa aqui todas as federações do Estado de Santa Catarina. Bom, inicialmente, meu boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar o vice-presidente da comissão, o deputado José Milton, que está presidindo os trabalhos do dia de hoje, mas eu gostaria, antes disso, de fazer algum agradecimento. Primeiro, gostaria de agradecer o presidente da Assembleia, na época, porque hoje ele é governador até o final da tarde, eu acho, o deputado Mauro de Nadal, que tão prontamente, quando ele recebeu o requerimento do deputado Cobalquini, solicitando a constituição da comissão, que ele, junto da comissão de meio ambiente com a comissão de agricultura, com a comissão com o deputado José Emilio, também é presidente e também líder do governo, ele aceitou e determinou a formação da comissão pelos deputados que foram já mencionados aqui. Então, o nosso agradecimento aos deputados por nos darem a oportunidade de rever algumas coisas perante o Código Ambiental. Falo aqui por deliberação do presidente da Federação da Agricultura, Zé Filho Pedroso, presidente, mas também nas quais o setor produtivo do agronegócio, junto com a FETAESC, junto com a SESC, com a as cooperativas, a FAESC, o Sindicato da Carne, nós elaboramos as propostas que devem ser além das 200, conjuntamente, para não ficarmos fazendo cada um as suas propostas. Então, nós nos reunimos, as quais eu farei entrega depois ao presidente. Mas gostaria de dizer algumas palavras que há 10, 12 anos atrás, nós nos manifestamos perante o Estado, um grande debate, para que todas as leis do meio ambiente pudessem estar num único documento, já que havia uma vontade do governador da época, Luiz Henrique da Silveira, para que as pessoas soubessem o que era possível, o que se podia e o que não se podia fazer. E aí foi um grande debate e acabamos construindo aí o Código Ambiental Catarinense com todas as mãos, aprovado pela grande maioria da Assembleia, onde todo o setor produtivo do agronegócio imaginou que era sabedor do que se podia e o que não se podia. Nesses 12 anos que se passaram, praticamente se desvirtuou o Código Ambiental Catarinense através de portarias, através de resoluções, através de decretos, através de algumas coisas que alguém resolveu colocar lá, tirando aquilo que a sociedade catarinense, pelos seus legítimos representantes, com direito a elaborarem leis que são os deputados, fizeram. Bom, talvez ninguém mexeu na ferida, mas eu vou falar aquilo que nós das entidades sentimos. Quando se desvirtuou aquilo que estava escrito, através de portaria, resoluções, o Ministério Público também passou a atuar em cima daquilo que não era lei, mas sim aquilo que virou lei. e virou lei para o judiciário. Aí se criou uma grande indústria da multa em Santa Catarina, sem nenhum espírito de orientação, com um mero instrumento de arrecadar dinheiro através de pressões, através de invasões de propriedade, através daqueles que não detinham nem o direito de estar fazendo aquilo. É por isso que nós estamos aqui de novo, 12 anos depois, pedindo uma revisão para que a gente consiga fazer alguma coisa pelo mínimo que tanto o órgão fiscalizador, tanto os proprietários rurais, tanto o setor das cidades saibam o que se pode e o que não se pode fazer. Não é possível mais convivermos com essas angústias e com essas inseguranças jurídicas que nós estamos vivendo. É preciso que o IMA tenha um quadro que possa ir lá fazer a sua função, quer de fiscalização ou de orientação, afinal, não é o IMA que faz as leis, é o nosso Parlamento que tem direito de fazer lei. Se tiver que fazer alguma emenda através do órgão mental, que afasta, mas que passe pelo Parlamento por aqueles que foram postos como nossos representantes por delegação do voto. É preciso que se estruture Secretaria de Meio Ambiente, mas para fazer aquilo que tem que ser feito perante as normas e as leis. agora não é possível que uma resolução no final do ano para se dar uma licença se exigir uma outorga de água. Uma lei é uma coisa, outra lei é outra coisa. Agora, parar um processo produtivo porque no meio do caminho alguém decidiu que tinha que ser assim. Então, nós estamos aqui hoje, presidente do IMA, nossa representante da FECAM, aqui estão um monte de, muitos agricultores, os presidentes de sindicato, outras entidades. Aliás, a plateia foi toda eclética, sim, teve ONGs que participaram e foi uma, na questão da Araucária, coisa que eu nunca imaginava era ouvir de alguém que é uma pessoa muito ambientalista, preservadora, que disse, eu não vou mais conseguir colher pinhão se nós não fizermos uma norma de sustentação para que eu possa ralhar meus pinheiros porque eles vão morrer e eu não vou colher mais pinhão. Então, alguma coisa não está certa, alguma coisa está errada. É preciso que a gente tenha equilíbrio em tudo, mas que a gente possa construir um meio ambiente com as quatro mãos, todo mundo junto. Não é possível multar alguém se ouviu barbaridades por aí, mais do que o valor do terreno que a pessoa tinha de multa, é simplesmente expulsar alguém da propriedade, é mandar embora. Então, Zé Milton, deputado, com todo respeito, lhe chamar de Zé Milton, mas é tão próxima, porque, afinal de contas, é do setor agrícola, eu quero lhe entregar as propostas do setor produtivo da agricultura e algumas, certamente, nós vamos incluir ainda ouvindo o que nós ouvimos por esse Estado, mas o mais importante de tudo é que a gente tenha muita coerência, que a gente possa realmente, que eu não vejo ninguém aqui, cara, nenhum rosto de alguém que é contra meio ambiente, e muito menos agricultor, nós sobrevivemos disso, nós sabemos o que foi a seca do ano passado, nós sabemos os problemas que acontecem, a gente precisa dele para sobreviver, agora, vai se chegar a um ponto que vai se optar por alguma coisa ou por alimento, vai ter que acontecer isso, porque, do jeito que nós estamos indo, não há mais segurança jurídica do agricultor ter a tranquilidade de trabalhar. então, os capítulos postos aqui de educação ambiental, tem que ser implementado sim, tem que ser dito agora que seja muito transparente a lei, e uma coisa que é preciso ter um pouco mais, desculpe o que eu vou falar, é ter coração catarinense, nós vivemos em Santa Catarina, que é um Estado ímpar nesse país com as suas características próprias, nós não podemos querer dizer que uma lei nacional, onde o artigo das competências de cada um, nos dão o direito de nós catarinenses dizermos o que é bom e o que não é bom para nós, nós não podemos aqui querer aplicar uma lei que nos expulse de cima da terra, porque é a lei geral do Brasil, o Brasil tem seus biomas, tem as suas diferenças, as suas particularidades, agora, num Estado que tem basicamente agricultura familiar, querer expulsar toda essa gente que hoje ficou lá, porque, infelizmente, tiveram que muitos tiveram que ficar, que não tiveram outra opção, não é mais que nos dias de hoje, no passado, fomos colocados lá para sobrevivência e tivemos que cortar a mata, sim, eu venho de uma cidade que tem um slogan do verde dos pinheirais aos campos dos cereais, que é xancherê, era só pinheiro, mas o jeito de sobreviver lá foi tirar o pinheiro, ou senão nós não estaríamos lá, mas é preciso fazer o quê? Recompor aonde se pode e fazer com equilíbrio muitas coisas. então, presidente dos trabalhos, quero lhe entregar o trabalho feito pela FAESC, pela FETAESC, pelas cooperativas, pelo Sindicato da Carne, e é um trabalho que certamente será visto, revisto e depois analisado pelos senhores. Parabéns pela audiência, obrigado. Obrigado. Obrigado, Enori, pela participação. Quero agora passar a palavra para a Cici Blinde, que é diretora executiva da FECAM, Federação Catarinense dos Municípios. Quero cumprimentar o nosso deputado que preside essa mesa, Zé Milton, quero cumprimentar o Daniel, do IMA, o Enori, Barbieri, com o Enori, nós já temos uma história de longa data também, algumas encrencas, a nossa prefeita, a Dalvânia, que me representa enquanto mulher também no poder executivo, e cumprimentar a todos e a todas, em nome do presidente Clé Newton, que é o presidente da Federação Catarinense de Consórcios e Municípios, e especialmente quero ressaltar aqui nesse momento a participação do CEGEMA, em nome da presidente, que conduziu esse trabalho, respondendo aqui a uma questão que foi levantada na plenária aqui nossa, a questão da, a pergunta pela participação das ONGs. a Federação Catarinense de Municípios e Consórcios quando soube da revisão do código, nós nos organizamos no colegiado que é representativo em todas as regiões, em todas as 21 associações de municípios, e disso resultou, então, essas 128 proposições, eu não vou falar para vocês, fofoca a gente não faz, mas a equipe aqui, o doutor Armando aqui, quando viu toda aquela porção de indicações, ficaram meio assustados, mas significa participação, significa estar presente, assim como quero também elogiar a presença de cada um e cada uma de vocês, que é assim que a gente, participando, ouvindo, entendendo, tem processo que a gente não entende, eu perguntei aqui para o deputado o que é seixo rolado dos rios, na minha região, onde eu fui prefeita, a gente não trabalhava com isso, então, são questões regionais, são questões que tem no Estado, eu tenho participado juntamente com toda a equipe, até vim de carona com o ônibus da Lesc, tem sido um trabalho magnífico, deputado, em todas as regiões do Estado, é a sexta audiência, participei de todas pela federação, porque a gente precisa ouvir, entender o que tem no nosso Estado, nesse belíssimo Estado, com as diferenças que nós temos e com as necessidades, e nós temos muita necessidade na gestão pública, na indústria, em todos os setores, nós temos necessidade de vida, nós temos necessidade do cuidado, e o cuidado com o meio ambiente é fundamental, o código é importante, e quero parabenizar a coragem dos deputados de estarem enfrentando esse tema, nesse momento, certamente virão questionamentos, Enori, certamente virá contraposição ao que está sendo feito, assim como veio quando a Câmara, quando a LESC, a Assembleia Legislativa, através do deputado Cobalchini, que preside essa comissão, colocou, eu era prefeita, e ele colocou uma lei e foi aprovada pela Câmara para que os municípios pudessem usar o cascalho, o macadame, ou a pedra, para fazer as estradas, como aqui foi dito, o que aconteceu? Foi impedido porque foi considerado ilegal a lei. Ilegal é a gente deixar as pessoas, as comunidades, passando necessidade. Eu gostei muito da palavra do nosso agricultor aqui, eu venho de origem da roça também, quando diz que nós somos frouxos. E muitas vezes nós, catarinenses, comunidades, prefeitos, municípios, nós deixamos de apoiar nossos deputados, nossos legisladores, que poderiam nos apoiar mais ou vice-versa, para que a gente consiga fazer as mudanças necessárias para aquilo que tem no dia a dia, para aquilo que tem a necessidade nas nossas comunidades, nas nossas bases. Eu ouvi, assim como nas outras audiências, palavras aqui, como desburocratizar, equilibrar, pensar na realidade local. Eu entendo que não dá para deixar tudo para os municípios, mas eu entendo que quem sabe da casa é quem mora nela. É preciso que as questões ambientais sejam olhadas também e tenham a liberdade e a possibilidade dos municípios, eu fui prefeita e eu sei disso, dizer o que pode ser feito embasado na lei, mas com a consciência local. É o local que sabe das suas necessidades. Então, nós precisamos, sim, respeitar todos os órgãos, mas nós precisamos também que esses órgãos olhem e trabalhem em prol daquilo que faz o desenvolvimento e faz o cuidado da vida acontecer. A eficiência é necessária e a flexibilização de algumas questões também. E nós estamos com o presidente do IMA e eu tenho ouvido boas coisas nas audiências nessa caminhada. Amadurecer os processos é importante e necessário. E também, falei isso lá em Rio do Sul, quero repetir aqui, que é fundamental fazer a integração dos órgãos, porque hoje os prefeitos que estão aqui ou então as equipes técnicas podem confirmar o que eu digo. Tem vezes que a gente não sabe a que órgão a gente tem que se dirigir. Não sabe se é a UIMA, não sabe se é a ANM, não sabe se é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, se é a Secretaria de Agricultura. Então, clareza, que esse código nos ajude nisso e a federação está junto nisso, porque nós somos municípios, nós somos entidade que recebe a orientação técnica. Eu disse para a equipe do colegiado ambiental, eu não conheço lei ambiental o suficiente para dizer o que tem que ser feito, mas nós podemos organizar as equipes para que juntos possamos trazer aquilo que é necessário para se colocar. e aí a equipe que está fazendo a redação vai ter um trabalho, sim. Eles estão até assim meio já cansados, mas com certeza até o final do ano a promessa que o código vem e nós estaremos juntos também depois de juntar todas as orientações, as sugestões que vieram, as que ainda virão, deputado. E a FECAM quer ser parceira nesse processo, tanto para ajudar como também para dizer olha, isso serve, isso não serve. E nós queremos continuar ouvindo os municípios através das associações, através dos consórcios. E os consórcios têm ajudado muito os municípios nessa questão da legislação ambiental. E esse é um processo que cada vez cresce mais. Obrigada, deputado. Obrigada por esse momento, por essa presença. gente, só agradecendo a participação da FECAM e do colegiado. Agora, bastante aguardada também a fala do Daniel, que é o presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Uma das razões do código é que no código antigo ainda está Fátima e não existe mais hoje. Então, as Fátimas continuam por aí, mas aquela fundação não existe mais. Também tem que adequar a nossa legislação. Então, quero agradecer o prestígio da participação do Daniel em todo o processo e deixar a palavra com ele agora para passar mais algumas informações para nós, enquanto eu vou só resolver um assunto em dois minutos e já volto. Boa tarde a todos. Deputado José Milton, empresadíssimo vice-presidente da Comissão de Revisão do Código, o presidente Inori, ex-secretário de Estado, e a nossa querida Cice, prefeita Cice da FECAM. Também quero registrar aqui a presença do meu gerente regional de desenvolvimento ambiental aqui da região de Criciúma, o Marcos Favro, alguns colegas do IMA que estão conosco também. Doutor Armando Agostini e o professor Carlos Creus e também o doutor Jorge Welter, que já se retirou, que fazem parte da equipe técnica da Ales, que está acompanhando, que está elaborando a minuta e a composição dessa revisão. Eu quero começar, eu não vou me estender muito, mas eu quero tentar falar de tudo, um pouco o que foi dito aqui, começar pela municipalização. Ontem, eu coloquei isso lá em Rio do Sul, que tem um entendimento pessoal meu e tem um entendimento institucional. Eu acredito que todos no IMA entendemos a necessidade da municipalização, a importância da municipalização, tanto que hoje nós temos mais de 100 municípios já licenciando. Então, é preciso, antes, deixar claro o papel de cada ente e de cada órgão. vamos lá. O IMA, ele é o órgão executor de política de meio ambiente. A SEMA, por exemplo, ela é para ser um órgão formulador de políticas de meio ambiente. Quem vai cuidar da mudança climática, das questões de gestão de resíduos, das questões que foram aqui colocadas muito bem pelo colega lá da secretaria e pela colega também, os dois profissionais da SEMA que estão aqui. Então, a UIMA compete o licenciamento e a fiscalização, especificamente dentro do escopo do que a gente chama de Sistema Nacional de Meio Ambiente, do SISNAMA. Cada um tem seu papel. E é legítimo, então, o papel do órgão municipal também nisso. Como é que funciona? Nós temos o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que também é componente desse Sistema Nacional de Meio Ambiente. O Conselho Estadual de Meio Ambiente, ele cria as regras para habilitação dos municípios no licenciamento. Então, como eu disse, nós já temos mais de 100 municípios, se não me engano, perto de 110, temos quatro consórcios, e eu sou muito admirador do trabalho dos consórcios, de muitas fundações municipais. Fiquei 16 anos no IMA, nos últimos dois anos, antes de voltar para o IMA, eu estava na Fundação Municipal de Meio Ambiente, que é a Florã, de Florianópolis, e é tão importante e tão legítimo o papel do órgão municipal. Entretanto, você precisa atender os requisitos e os critérios. Então, assim como nós temos, como eu disse, mais de 110 municípios que atenderam aqueles requisitos na resolução estabelecida pelo Concema, qualquer município pode se habilitar. O colega biólogo falou a respeito da desburocratizar ou descomplicar a habilitação. Boa reflexão, boa proposição, talvez um aprimoramento da resolução, está aqui o Jonas e mais alguns representantes do Concema, isso é importante levar para a plenária, companheiro, vou levar esse assunto também, comentar na plenária do Concema, mas nós sabemos que existem requisitos, principalmente de equipe técnica, o município tem que ter também um conselho municipal de meio ambiente, então tem lá os requisitos. eu particularmente não acho muito complicado, concordo se o prefeito, como o prefeito de ali, alguns prefeitos me procuraram e disseram, Daniel, eu tenho que fazer concurso, eu tenho que montar uma secretaria, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer prefeito, mas se não fizer isso, vocês vão começar a licenciar e vão querer devolver, como alguns municípios desistiram ou tiveram a sorte da brilhante ideia dos consórcios, por quê? Porque a criminalização começou, porque o licenciamento de baixa qualidade foi questionado pelo Ministério Público, tudo isso. Então, o município tem legitimidade? Tem. Está definido nessa resolução que foi citada aqui, a 98, a 99, que o município pode se habilitar e tem o impacto local, tem uma listagem de atividades, são muitas que o município pode licenciar, sim, e tem os níveis, nível 1, 2, 3, então, é só uma questão de se concentrar em atender os requisitos que o município pode licenciar. o IMA não é contra e nós entendemos que o caminho é a descentralização, o caminho é dar a legitimidade ainda maior e o reconhecimento para que o município que conhece as características físicas, bióticas e socioeconômicas da cidade, que ele possa realmente decidir não só no licenciamento, não só na execução da política de meio ambiente, que, como eu falei, é o licenciamento e a fiscalização, como na formulação de políticas, que é o quê? Gestão do resíduo, do lixo, que é a questão da reciclagem, que é a questão da qualidade do ar, tem um monte de assuntos da preservação dos corpos hídricos, dos rios, tudo isso é papel do município, concordo, porque o órgão estadual e o governo do estado não tem como conter a poluição dos rios, por exemplo, se o município não tiver um papel ativo nisso. Então, tem muita coisa para o município fazer, eu concordo totalmente com a legitimidade dos municípios, tanto no licenciamento como na fiscalização, só queria dizer também que a fiscalização é competência comum. Então, você tem a competência para licenciar, que pela lei complementar 140 é só de um, mas de fiscalizar é de todos, do ente municipal, federal, estadual, polícia ambiental, todos podem, têm legitimidade para fiscalizar. Mas eu queria também, então, falar para os senhores do trabalho que a gente vem fazendo no IMA desde fevereiro, que foi justamente de trabalhar a reestruturação do órgão no que diz respeito ao seu principal papel frente à sociedade, o principal serviço que o cidadão utiliza do órgão ambiental, que é o licenciamento ambiental. E com um pensamento que eu sempre tive nessa trajetória toda, de que o órgão ambiental não pode ser um atrapalhador, um complicador, nem da vida do gestor público, nem da vida do investidor privado. Nós temos que ser um órgão moderno, transparente, a Celery, um órgão que prima, que preza primeiramente pela excelência científica, porque você não pode fazer nada sem aplicar a boa técnica. Então, o nosso trabalho, o trabalho do órgão ambiental, seja municipal, estadual, federal, ele parte da premissa do conhecimento científico. Você precisa aplicar a ciência, precisa aplicar o conhecimento acadêmico. É lógico que nós temos que buscar o equilíbrio, porque, às vezes, nós vamos muito ao céu ou muito ao inferno, como se diz na gíria popular. nós temos que ter um meio termo. Nós não podemos ser muito conservacionistas, porque nós prejudicamos o desenvolvimento. E daí, não preciso repetir a fala do experiente presidente Enori Barbieri, que sintetizou muito bem aqui a aflição do mundo agro e de todos os setores associativos. Eu sei disso, nós sabemos disso, que muitas injustiças têm sido cometidas, mas cada um tem seu papel. Nós temos que dividir essa responsabilidade e também dividir essas atribuições. Eu falei nas outras audiências que não fiz uma grande equipe técnica do IMA para elaborar propostas para essa revisão, justamente porque o meu entendimento é de que nós temos que legitimar muito vocês, legitimar muito a sociedade para que apresente primeiramente os seus clamores, as suas observações para a revisão dessa regra, dessa lei. Queria também dizer que, com respeito à participação de ONGs e organismos de preservação, de proteção do meio ambiente, os senhores se deslocaram e vieram até aqui. Certamente as redes sociais e o mundo da comunicação difundido como está, chegou até os participantes de ONGs e de organizações de preservação, os quais eu preservo, eu prezo muito, respeito muito, muitos amigos na área da conservação, mas eles poderiam estar aqui. Depois que os debates encerram e a lei vai para a plenária para ser votada, não adianta trazer sugestões, tem que trazer agora. Então, a participação é rica, é importante, a presença de todos aqui e aqueles que não estão podem também contribuir a seguir de outras formas como o deputado falou. Então, o processo está democrático, está aberto, está rico, está bacana e isso é importante, porque o momento é agora, nós precisamos avançar. Também faço um comentário sobre essa questão da interface com a legislação federal. Nós temos muitas coisas que evoluíram aqui no Código Estadual em 2009, essa lei que foi uma grande luta do ex-governador Luiz Henrique e de muitas lideranças políticas empresariais e sociais, um enfrentamento com o ente federal na época. Para quem não lembra, houve até uma manifestação do ministro do Meio Ambiente dizendo que Santa Catarina não tinha legitimidade para fazer o que estava fazendo, que a legislação tem que ser definida lá em cima. Um absurdo que hoje se confirma com a consagração da 14675. A regra sendo feita pelo Estado... Ora, se ela tem que ser muito feita, executada pelo município, se as características do município são identificadas pelo município, imagina, se não são também pelo Estado. e imagina o ente federal lá em Brasília decidir os destinos de meio ambiente de Isara. Lá em Brasília definir o que é que tem que fazer na gestão ambiental de Isara. O que é que tem que fazer na gestão ambiental dos municípios. Não, é o Estado e os municípios que têm identidade maior para definir isso. Por isso, existe tanto conflito. E daí, aproveito para citar o conflito da questão das APPs. Eu acho que teve um das APPs urbanas. Teve um avanço grande com a 2.510, que é uma lei federal já aprovada na Câmara, foi para o Senado, voltou agora para a Câmara para aprimoramento, que é uma lei de autoria de, inclusive, se não me engano, deputados aqui de Santa Catarina, que dá atribuição para o município definir as suas APPs de área urbana consolidada, as suas áreas urbanas consolidadas. Isso é muito importante, não tem outro caminho. Se não for através desse caminho legitimando o município para ele definir, o Estado vai ficar forçado a aplicar o Código Federal. É importante que nós façamos um avanço aqui nessa revisão da 14.675. nós temos que avançar aqui para ajustar com essa lei 2510, lá de Brasil, lá federal, que vem para legitimar os municípios na definição dessas APPs, dessas áreas urbanas consolidadas. Vou ser bem claro, hoje está valendo os 30 para tudo. Lógico que o prefeito aqui colocou a temporalidade. Tem até um livro muito interessante do promotor Paulo Locatelli que eu recomendo todos a lerem. Ele fala muito dessa questão da temporalidade. Então, se você quer entender, eu tenho lá uma APP ocupada desde 1970, 65, 85, 86, 90, 95, cada época em tese tem uma legitimidade, porque tinha uma égide legal vigendo naquele momento. Então, isso é importante. Mas, hoje, o que está sendo aplicado é os 30. Tem muita coisa para ser discutida e legitimar os municípios nisso, eu concordo que é muito bom. Não quero me estender, eu quero falar agora da licença ambiental por compromisso. Nós, desde fevereiro, já colocamos mais quatro atividades na licença ambiental por compromisso, que é aquele sistema que nós comparamos muito com a declaração de imposto de renda. Então, para nós, eu sou convicto disso, a criação do IMA em 2017, ela veio quase que junto com outra lei que também trouxe a licença ambiental por compromisso, a LAC, e nós já temos sete atividades. Recentemente, a autorização de captura de fauna já está automática, você envia a documentação, ela é autodeclaratória. Transporte de produtos perigosos, avicultura, pequenas linhas de transmissão, e agora, recentemente, a última que a gente colocou no ar, é a renovação da LAL de suínocultura. Então, a renovação da LAL de suínocultura, um amigo ali de, lá da região, você não precisa mais esperar pelo IMA para pedir a renovação de LAL de suínocultura. Pode ir direto no sistema, envia a documentação, envia a ERT, a tua licença sai no mesmo dia, a renovação sai no mesmo dia, e depois nós vamos a campo, ou seja, aquilo que foi falado aqui, não dá para ficar esperando em relação à renovação da licença de operação da suínocultura, está resolvido. Então, nós estamos avançando nesse caminho da licença ambiental por compromisso, porque o resto é enxugar gelo. Por isso que eu volto a concordar com os senhores de que a descentralização, a municipalização também é importante. mais importante se tiver condições técnicas de você fazer o licenciamento ali, de você assumir o licenciamento, assumir as atribuições de órgão executor de política de meio ambiente, que é o licenciamento, a fiscalização e a conservação dos ecossistemas. Então, esse papel é importante, porque os municípios que estiverem licenciando, eles vão também poder fazer essa licença ambiental por compromisso. Se nós já temos a licença ambiental por compromisso no IMA, e o município assume o licenciamento, ele vai poder também implementar a LAC, a licença ambiental por compromisso. Ele vai poder fazer um sistema moderno e eficaz e célebre de licenciamento automático. mas as regras são as mesmas, tanto para o órgão municipal como para o órgão estadual. E o critério técnico tem que ser aplicado. O que nós vamos ganhar com isso, nós temos quase 200 municípios que ainda podem assumir, é que todo mundo vai ter uma diminuição, todo mundo vai ganhar, toda a sociedade vai sair ganhando com a descentralização. Então, eu queria enfatizar isso, que nós somos a favor da descentralização, sim, mas responsável e tecnicamente justificável, legítima, como está claramente na resolução do Concema. Para terminar, dizer que nós estamos à disposição, com as portas abertas, eu entendo que muitos têm sido afrontados e injustiçados por órgãos ambientais, muitos cidadãos, eu sei, eu estou falando aqui de todo o sistema, falando de polícia ambiental, IMA, fiscalização do IBAMA, enfim, todos os órgãos podem cometer equívocos, excessos, e isso é muito em função da legislação existente definida lá em cima. Então, é absolutamente importante esse processo aqui de construção da revisão da regra desse código, dessa regra estadual, e nós vamos ter que confrontar com a regra federal, com a lei federal, aprimorar, discutir, tentar fortalecer a aplicação dessa lei, porque se nós tivermos artigos aqui na lei estadual que conflitam com a lei federal, alguém já citou, alguns citaram aqui, que você vai ter que escolher, e, geralmente, você vai aplicar a mais restritiva, para não sofrer uma criminalização. Então, não adianta a gente fazer um código estadual maravilhoso, se há 12651, se há 11428, que são as leis da Mata Atlântica, o Código Florestal brasileiro, ele é mais restritivo. Nós também não devemos recuar, devemos lutar para que haja modernidade e avanço nisso, com o pé no chão. Então, eu sou favorável e o IMA está aberto, estou à disposição dos senhores, deputado José Milton, grande liderança da região e que tem sido um parceiro, semanalmente a gente conversa e vocês podem contar comigo, conosco, com a minha equipe, parabenizar os senhores por estarem aqui até esse horário, que é de grande importância a participação de cada um dos senhores. e finalizar dizendo que nós temos o melhor Estado em termos de gestão ambiental. Nós temos o melhor Estado do Brasil em termos de licenciamento, em termos de toda a competência da questão ambiental, Santa Catarina é um dos mais elogiados. E aqui eu estou falando de tudo, não só do IMA, mas de todo o sistema ambiental. Muito obrigado, parabéns por esse evento e por esse avanço da revisão do código. Obrigado, presidente Daniel, pela interação e também pela direção. Daniel é funcionário de carreira do IMA, hoje está na presidência. Eu quero aqui também, apenas de maneira muito breve, ressaltar a importância da participação dos senhores e das senhoras. Estamos, sim, representando instituições, sim, prefeituras, universidades, sindicatos, associações, cooperativas, mas aqui vocês estão representando através de cada opinião que foi dada aqui a população do sul de Santa Catarina. Essa sessão foi gravada, traduzida em ata de cada opinião e na terça-feira vai estar na nossa comissão, lá na Assembleia Legislativa, sendo analisada para podermos com isso aperfeiçoarmos e atualizarmos o nosso Código Ambiental. O presidente Daniel aqui já adianta algumas questões que a comissão também já tem consolidada nesses debates, que é a questão da declaração do licenciamento autodeclaratório, já é um passo que está bem consolidado dentro da comissão para ser adotado em outras atividades, tornando menos burocrático esse processo e liberando os institutos para poder trabalhar em outras frentes, além de todas as questões que aqui foram colocadas de interesse da sociedade. Acho que é um momento importante, nós temos muito trabalho ainda pela frente, agradecer a participação de cada um de vocês, aqui queria cumprimentar o Edson também, nosso gerente da IPAGRE, que está dando algumas contribuições já por escrito aqui para a gente da mesa, mas também vamos continuar recebendo contribuições até o dia 18, para que depois podamos trabalhar na elaboração do documento, e obviamente que durante o debate os senhores também terão a oportunidade de conhecer e de continuarmos interagindo. Acho que temos todos uma grande preocupação, número um, que é a preservação do meio ambiente, independente do setor, não consigo enxergar um setor que não tenha interesse ou que precise que o meio ambiente seja preservado, mas nós também temos talento, competência para fazer isso com técnica, com jeito, menos burocratizado, que ele também não sirva de entrave para as atividades econômicas e para o desenvolvimento social do nosso Estado. Santa Catarina é e continuará sendo um Estado diferenciado pela sua riqueza natural, que é um patrimônio dos catarinenses, mas também continuará sendo esse Estado que é o primeiro a sair da pandemia, preservamos a nossa economia e temos ainda muitas páginas a ser escritas em termos de desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da nossa população. A presença de cada um de vocês é um estímulo para esta comissão seguir em frente na sua missão de revisão do Código Ambiental, torná-lo mais atual, mais efetivo em todos os seus objetivos. Muito obrigado pela presença de cada um e de cada uma dos senhores. Declaro aqui encerrada essa sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.